Olá, meus amigos, minhas amigas, 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 Boa noite, é um prazer estar com você, por favor, as suas considerações iniciais e o seu destaque nesse fim do Paraná. Seja bem-vindo ao gostor. Boa noite, Franco, boa noite, Jorge, boa noite, galera que nos acompanha aí no canal. Vamos falar sobre o futebol feminino, essa rodada e o que vem depois, né? E o meu destaque é um jogo que eu não esperava. Ele foi uma surpresa pra mim, que foi o 2x2 do Havaí contra o Palmeiras. Esse é o meu destaque. É, então tá aí, boa noite do nosso amigo Augusto e comigo, como sempre, chegando na terceira temporada juntos, o nosso querido amigo, o professor José Araújo, que está sempre aqui comigo para nos trazer a sua inteligência, dessa grande modalidade do futebol feminino, porque ele vive lá, participa e está sempre fazendo o possível para a evolução dessa modalidade. Jorge, é um prazer estar com você, o seu boa noite, o destaque desse fim de semana. Mais uma vez, seja bem-vindo, amigo. Boa noite, Franco, boa noite, Augusto. Boa noite, pessoal, que vai nos acompanhar durante a live, o pessoal que vai assistir depois também. Um prazer estar com vocês novamente. Meus destaques, naturalmente, também falar do Campeonato Brasileiro, um campeonato de resultados meio esquisitos, né? Outros, nem tanto. E duas contusões, né? Na seleção brasileira. Uma muito preocupante, que era a goleira Lorena. E outra, também, né? E essa, parece que em definitivo já tira ela da Copa, a Ludmilla, né? Apesar de não ser daquelas, das principais atacantes, né? Daquelas que a gente espera o maior resultado, mas ela é muito empenhada, né? Uma garota, assim, muito esforçada, né? E é uma pena, né? Acontecer isso com ela, justamente aí, questão de quatro, cinco meses para a Copa do Mundo. Perfeito, gente. Já deixando uma boa noite para a galera aqui, que está entrando com a gente. O MIPR Búlces. Seja bem-vindo, MIPR. A Maria Souza também entrando, e já entrando aqui com o Superchat. Obrigado, Maria. Aquele abraço para você. É um prazer estar contigo. Também o nosso amigo Jacinto Yamada. Bem-vindo, Yamada. Também conosco aqui. O Fernando Oliveira. Boa noite, Fernando, que já está aqui contando uma ideia com a gente. O Jackson Oliveira também. O Branquinho Santos. O Branquinho. Ele está falando aqui que está ruim o áudio. Fala aí qual o áudio que está ruim, Branquinho, para a gente organizar aqui. O Jackson falando que está tendo um pouco de ruído. A gente estava tentando corrigir isso aqui, Jackson. Fabrício Angelina. Boa noite. Franco e a todos da live. Semana abençoada para todos nós. Obrigado, Fabrício. Um abraço para você também. Seja bem-vinda. O Samuel de Jesus também entrando aqui. Boa noite, Samuel. Boa noite, Franco. Você viu o golaço da Yasmin? Nossa. Nem fala, hein, Samuel. A Yasmin é uma abençoada. Daqui a pouco a gente vai discutir sobre o golaço. Daqui a pouco a gente vai discutir sobre o golaço. A Ludmilla, infelizmente, já está comprovada pela LCA. Ela não vai poder participar da Copa do Mundo 2023. Com a pena para a pessoa, né? Uma jogadora dedicada. Como é que a gente pode fazer agora, Jorge, Augusto, com a Ludmilla? Qual seria uma outra opção para a nossa querida técnica, Pia? Por favor, Jorge. É, a Ludmilla, devido às proporções, a gente não está comparando exatamente o nível das atletas, até porque a competição é um pouco distinta. Mas a Ludmilla faz uma função muito parecida com a que a Naná desempenha no São Paulo, né? É uma atleta que a gente critica muito a condição técnica dela, né? Muitas vezes ali ela se atrapalha com a bola na hora de finalizar. Mas eu acho que é indiscutível a entrega, né? A entrega dessas atletas, né? São fundamentais para os sistemas de jogos de cada uma das suas equipes, né? Então, eu acredito que no caso da seleção, para substituir a Ludmilla, talvez abra espaço aí, talvez para uma Gabi Portillo, que é muito mais técnica, é menos física, né? A qualidade física dela não é do nível da Ludmilla, mas, tecnicamente, a Gabi Portillo é muito melhor, né? Então, eu acredito que é aquela história, né? A seleção e Copa do Mundo é sempre assim, a infelicidade de umas acaba sendo a oportunidade para uma outra. E a Gabi, que pelo menos aqui no território nacional, ela é uma unanimidade, todo mundo queria ter uma Gabi Portillo na equipe, mas na seleção ela não conquistou o espaço dela, né? Talvez, talvez, com essa contusão, né? Muito triste, né? Da Ludmilla, surja um espaço para a Gabi. Perfeito. E aí, Augusto? Como é que fica aí essa seleção agora? Porque, com certeza, a Ludmilla era uma das preferidas da Pia, e agora não vai ter mais a presença da Pia. Corro isso também aí, né? Da Lorena, não sei se a Lorena, você que está aí no Sul, ou você pode nos trazer mais informações sobre a Lorena, né? Que também se machucou aí, eu acho que, se não me engano, no treino. Como é que ficou a situação dela? E o que você acha aí dessa não participação da Ludmilla na seleção? Bom, sobre a Ludmilla, é uma pena para a atleta, para a jogadora, né? Que estava sendo convocada constantemente. Então, para a pessoa, realmente, é difícil, né? É triste. Agora, para a seleção, eu vejo como uma oportunidade de estar trazendo outra jogadora que pode render até bem mais do que a Ludmilla. Tem a Portilho, tem a Milene Fernandes, que é do Corinthians, tem outras jogadoras que poderiam ser convocadas aí. E poderia dar uma resposta melhor que a Ludmilla, sobre a Lorena, o Grêmio ainda não se pronunciou oficialmente sobre a questão do tipo de lesão e quanto tempo ela vai demorar, tá? Mas, em relação à goleira, eu acredito que a gente também está muito bem servido. Não me preocupa, por exemplo, se a Lorena não puder jogar, vai ser uma pena para ela, né? De novo, a mesma coisa que o caso da Ludmilla. Uma pena para a pessoa, mas a Ludmilla tem substituição, a Lorena também tem, tá? Embora eu ache que a Lorena seja uma goleira tecnicamente muito boa. Gosto da Lorena como goleira. E... Seria... Nós teríamos várias goleiras aí para colocar. Pois bem, gente, lembrando que no dia 6 de abril a seleção brasileira enfrenta aí a Inglaterra, né? Pelo torneio, pela finalíssima. E aí depois, no dia 11, enfrenta a Alemanha, certo? Então, dois amistosos. Bem, a Inglaterra é um torneio finalíssimo. E contra a Alemanha seria um amistoso, um forte amistoso para a seleção mostrar o seu potencial aí antes da Copa do Mundo. Vocês concordam, Jorge, com esse amistoso aí, com a Alemanha, antes da Copa do Mundo? Ah, mas sim. Sim. É claro que, no caso da seleção, né? Até desculpa o sarcasmo. Mas, se o Brasil tomar um pau, né? Tanto da Inglaterra quanto da Alemanha, o que não é difícil, qual o ânimo do pessoal para assistir a Copa do Mundo, né? Você sabe que é uma estratégia, né? No caso do masculino, muitas vezes foi assim. O Brasil, ele pegou uma equipe fraca nas vésperas da Copa, até para não machucar o atleta, para o Brasil ir lá e ganhar bem, né? Então, o feminino realmente é complicado, né? Se a estratégia é realmente melhorar a equipe, eu acho válido, sim. A finalista, mas não tem jeito, né? Tinha que jogar mesmo, está no calendário. Agora, o amistoso contra a Alemanha vai ser um jogo difícil, porque a Alemanha, talvez nessas últimas temporadas, ela não vem bem, eu não diria que a Alemanha é a favorita, né? Mas é uma equipe muito difícil, né? O Brasil realmente não tem um retrospecto bom contra a Alemanha, não. Mas para efeito de teste, né? Para a seleção, eu acho que é melhor do que jogar contra a equipe sul-americana, né? Mas, dependendo dos resultados, o torcedor acho que não vai acompanhar os jogos da seleção com a mesma alegria, não. É, rapaz, se perder aí... Eu não vou falar nem da Inglaterra, porque a gente sabe que é um torneio, né? Mas se perder aí da Alemanha, vamos torcer que não seja uma derrota muito fechatória aí, mas eu acho que não. A seleção tem potencial e a sua... só precisa ter o seu... a sua tática definida nesse time. As jogadoras, a tática... Pode falar, Augusto, sua opinião. É, as jogadoras, a tática, ela precisaria já ter uma seleção mais entrosada, está atrasada em relação ao processo de desenvolvimento de uma equipe, pensando em uma Copa do Mundo, que, na prática, aqui nós estamos em meados de março. Ou seja, daqui a dois... Três meses e pouquinho, nós já estamos na Copa. E ela não parece ter o time titular ainda. Pelo menos nós não vimos. Deveríamos ter visto na Shebelivs Cup, mas não vimos. Não vimos. Aqui a gente falou exativamente sobre isso, né? Mas... Sobre a Lorena, eu até queria colocar uma coisa. A lesão dela é séria, é um estiramento de grau elevado no joelho, mas não tem previsão de retorno. Por isso que eu não... Como ali os portais do Grêmio, as redes que o Grêmio utiliza, não deram notícia sobre a gravidade da lesão e sobre o período de retorno. Então, resolvi... Não sei quando que ela volta, mas ela vai ficar um tempo em recuperação, realmente. A lesão no joelho é estiramento e não é tão simples. É uma situação que nos deixa tristes, né? Porque, realmente, como você falou, a seleção está muito bem seguida, mas... tem uma impulsão incrível, uma ótima goleira. Bem, galera, primeiro eu vou agradecer vocês aí da nossa última live. Quase 700 pessoas simultâneas, certo? Nossa última live. Eu agradeço a todos vocês pelo apoio, os compaulinos, corintianos, comerenses, tá? e está sempre aqui conosco. Não é um canal qualquer aí que recebe torcedores de outras agremiações. E nós aqui não temos essa. A gente quebrou essa barreira, está comprovado aí que a gente pode fazer uma live agradando todos os torcedores. Então, muito obrigado a vocês. Agora, se você apoiar o nosso canal, a gente tem aí agora o Superchat. Fica difícil a gente ler todas as mensagens. Portanto, se você quer dar aí uma... Vamos dizer, você quer que sua mensagem apareça mais, aí fica em destaque, aí o Superchat aí mostra que você apoia o nosso canal. E que você que vai assistir depois também, não esqueça de deixar o seu like, isso é muito importante para o nosso canal. Então, boa noite aqui, Jorge e Augusto para o nosso amigão aqui, o Hamilton Oliveira. Boa noite, Hamilton. Seja bem-vindo. Aquele abraço para você. Essa querida Maria Martins também chegando aqui. Boa noite, Maria Eduarda. Seja bem-vinda. Boa noite, pessoal. Corinthians sendo Corinthians, goleando e ainda faltam as jogadoras que estão voltando de lesão. Vai, Corinthians! Está certo, Maria Eduarda? Está aí, o Corinthians está mostrando a sua força. João Paulo Borges. Boa noite, João. Ele fala aqui, vou falar logo no comentário. 5x0 para o Corinthians. Está de brincadeira o Grêmio. Não, foi 4x0. Eu juro, João Paulo, você está falando do jogo Corinthians de Grêmio. Um golaço da Yasmin. Meu Deus do céu. O Branquinho colocando aqui, era o meu, então, certo, já corrigi aqui, Branquinho. Vamos ver se está tudo certo aí. Givanildo, Gil, boa noite, Givanildo. Seja bem-vindo. Aquele abraço. Bem, gente, aliás, amanhã não. Iniciou hoje o branco feminino sub-20 com a vitória do Flamengo. Aliás, parabéns aí à FlaTV pela incrível transmissão. Parabenizar aí nossos amigos à FlaTV. Então, o Flamengo ganhou de 1x0 do Fortaleza, né? Com destaque a goleirinha lá do Fortaleza, né? Pegando tudo. E amanhã, então, gente, joga aí, olha só, São Paulo e Grêmio, Santos e Atlético Mineiro. Ferroviária, esse jogo será 17 horas contra o Juventude. O Corinthians já é na quinta-feira contra o Internacional. O América recebe o Coritiba, certo? E pelo grupo C e D, o Flamengo ganhou hoje o Fortaleza e amanhã teremos Minas e CESP, aliás, Minas-Brasília, né? Contra o Botafogo da Paraíba, o Fluminense contra o Crespon, aliás, o Itmac, e o Crespon contra o UDA. E finalizando também na quinta-feira, o Botafogo recebe o Cefama. Augusto, qual o seu jogo de destaque aí nesse brasileirão com menino sub-20 e você quer fazer uma análise? Olha, para mim o destaque vai ser Corinthians Internacional que não jogaram ainda, né? Para mim esse vai ser um grande jogo porque o Corinthians, o Itac, a gente sabe, se preparou para ter uma base forte, o Inter é a tradução na base, o Inter é campeoníssimo na base, seja sub-20, sub-17, o Inter tem vários títulos de campeonato brasileiro. Então, esse é um jogo que eu quero ver muito, até porque a base do Inter, na verdade, é o que nos sustenta. O clube, ele tem mostrado que ele tem a filosofia de fazer futebol e aqui a filosofia que eu digo é como é que o Inter pensa o futebol e como é que ele pratica, né? Então, mais ou menos 50% do elenco profissional é rechado por jogadoras da base que se destacam e sobem. Então, vale a pena acompanhar a base, E estou curioso para ver, assim como quero ver também o Fortaleza, ver o que o Fortaleza nos apronta, o Fortaleza, ele tem que ter o futebol feminino, ele já é um time de Libertadores, tem uma decisão aí pela frente, não sei se ele vai continuar na Libertadores, vamos aguardar, o Fortaleza tem que ganhar fora de casa contra uma equipe lá, Uruguai, mas tomar que fique, é o que eu torço, porque é um clube que ele está subindo sem grande endividamento, um clube bem organizado, né? Enfim, acho que é um bom trabalho, merece ser reconhecido, merece que a gente torça por ele, e eu vejo o Fortaleza dessa forma, sabe fazer um bom futebol sem gastar tanto dinheiro, consegue ter eficiência. Pois é, e o feminino sub-20 já perdeu para o Flamengo hoje de 1 a 0, é um normal, e bem lembrado, bem, o Internacional tem uma base incrível, e o Corinthians vem subindo de produção a cada ano, Jorge, qual o seu destaque aí, qual o jogo que você quer destaque dessa primeira rodada do Flamengo, Jorge? Ah, eu vou destacar o jogo do São Paulo com o Grêmio, porque, acho que assim como o Augusto disse, em relação ao Inter, a base do São Paulo, ela tem, se não assim, abastecido tanto à equipe principal, porque a gente, a gente discutiu isso várias vezes aqui, há um problema sério ali, em relação ao aproveitamento dessas atletas da base na equipe principal, mas, no caso do São Paulo, os principais títulos do São Paulo vieram das categorias de base, de 2017 para cá, e, também, é uma das equipes que mais está revelando jogadoras, mais está, que tem mais jogadoras convocadas ali, junto com o Inter, Ferroviária, então, é a estreia do Douglas, né, duas Matsumoto, assumiu a equipe, né, após a promoção do Thiago Viana para a equipe principal, então, a gente está, estou na expectativa, né, de ver o que nós vamos ter, né, a partir agora do São Paulo sendo comandado pelo Douglas, né? Bem, eu conversei com o Douglas essa semana, e falei para ele a possibilidade das atletas que estão no principal descer para enfrentar o sub-20, que é totalmente viável, desde que não atrapalhe o esquema do Thiago Viana, as meninas vão disputar também, vão descer para disputar o sub-20, aí o São Paulo fica bem forte. Augusto, uma curiosidade minha, o Inter subiu cinco atletas para a equipe principal, essas meninas vão descer para disputar o sub-20? Algumas podem descer, sim, algumas podem descer, eu acho que, por exemplo, Berchon, acho que não, porque o Inter tem uma questão ali no meio de campo que assim, ele não tem tanta substituta, tá, então, eu acho que, por exemplo, Berchon, não, mas a Guta Frank pode descer, a lateral do Inter, a lateral do Inter que está jogando ali, a goleira, a terceira goleira, tem outra zagueira que a Carlinha pode, talvez pode jogar, a Gapito ainda tem idade, né, para sub-20, Jamília Gapito, ainda tem idade, não está sendo muito utilizada, então, eu acredito que a Alice Godert, que é uma centroavante, a Alice Godert não ganhou a minutagem ainda do profissional, mas ela foi testada, tem 17 anos, só que essa jogadora, eu tenho muita fé nessa jogadora, eu vi ela jogar, eu vi as habilidades dela do futsal no campo, é uma promessa aí, jogadora para a gente prestar atenção, mas ela tem 17 aninhos ainda, e a questão é que ali na frente a gente já sabe, o Inter está se alternando ali, né, aqui no Priscila, Sandoval, não sai muito disso, ou então a Tamara Bolt, mas essas jogadoras do Inter, que são mais utilizadas, como a Ana Luíza, Marzio Coutinho, Tamara Bolt, Berichon, esses jogadores acho que não vão descer não, porque elas já estão, o elenco profissional, ele já é emagrecido, não tem muitas atletas, então eu acredito que são essas aí que eu citei, que estão sendo menos utilizadas, que eu vou acabar descendo. Perfeito, então está aí, então a nossa análise aí dos nossos amigos, sobre essa primeira rodada, do Brasileiro Feminino Sub-20, que iniciou hoje, e amanhã nós vamos fazer um pós-jogo aí de São Paulo e Grêmio, viu galera? Então terminou o jogo, nós vamos estar aqui fazendo vídeo sobre São Paulo e Grêmio, dá uma boa noite aí para o nosso amigo Paulo Alves, que entrou aí, boa noite Paulo, seja bem-vindo, aquele abraço para você, também o Eduardo Spancos, boa noite Eduardo, aquele abraço, nosso amigo corintiano, J. Dantas, boa noite Dantas, seja bem-vindo, aquele abração para você, pois bom gente, está aí então, a nossa análise do Sub-20, agora já vamos entrar direto no Brasil Feminino de 2023, que iniciou nesse sábado, com a vitória aí do Internacional sobre o Real Brasília, de dois a zero. vou começar com você, Augusto, que você não é torcedor do Inter, então você tem propriedade para falar para nós sobre essa vitória de dois a zero no fim do Internacional contra o Real Brasília, eu esperava mais do Real Brasília nesse jogo, viu? Olha, eu esperava um jogo apertado, realmente, mas assim, tem uma coisa que é o clima, o calor, o jogo quando é 11 horas, é aquele negócio, se o clima ajuda, beleza, o jogo rola que é uma maravilha, se está aquele sol, aquele sol a pino, que a gente chama, que é o sol em cima da cabeça, pouca nuvem, está muito quente, aí o jogo, ele fica um pouco comprometido, está obrigado a fazer duas paradas técnicas, e é o que aconteceu. Então o jogo, no início ali, ele ganhou velocidade, no final do primeiro tempo ali, já deu um cansaço, no segundo tempo, também voltou o segundo tempo num bom ritmo, depois logo em seguida, cansaço de novo, mesmo depois da parada técnica, foi necessário trocar jogadoras, várias jogadoras saíram com cãibra, tem jogador do Inter que saiu com cãibra, jogador do Real Brasília que saiu com cãibra, mas assim, o Inter, ele realmente foi melhor, ele criou mais, ele chegou mais, e acabou fazendo os gols, um gol no primeiro tempo, depois fechou o placar no segundo tempo, mas foi um jogo difícil, o Real Brasília até chegou, ele colocou dificuldade, fez uma boa marcação, não deu vida fácil para o Inter, mas o Inter, ele se encaminha, eu estou gostando desse início, porque pelo seguinte, aplicação tática, velocidade no jogo, então a entrega das jogadoras, isso eu estou gostando, isso eu estou gostando, e estou vendo que algumas coisas ali, em termos de escalação, estão sendo ajustadas, que é não colocar a Belém Aquino como uma ponta, que tem que ficar correndo atrás de lateral, deixar ela mais na frente mesmo, para não ter que ficar voltando toda hora, a Priscila, deixar ela lá na frente, e um sistema com duas linhas de quatro, duas linhas de quatro, mas com boa movimentação, ou seja, o Inter marca claramente com duas linhas de quatro, uma hora de atacar e satisfeito, as movimentações acontecem, e você precisa disso, você precisa, tem uma ordem para você defender, e depois tem uma desordem, uma certa mobilidade ali, que é necessário, para você atacar nesse sistema, e o Inter faz isso, gostei, a Fanny Galt jogou um pouco, jogou legal, até gostei do jogo dela, gostei do Inter de uma maneira geral, então gosto desse Inter, a princípio o Maurício está sabendo ajustar essas peças, está sabendo ajustar a escalação, então estou gostando. Só a Sandoval, que eu acho que eu questionaria a titularidade dela, porque ela é uma jogadora que se empenha, ela dá taticamente, ela se entrega para o time, só que tecnicamente funciona uma jogadora um pouco abaixo, muita transpiração, mas pouca inspiração. É isso eu tinha te avisado, eu já conheci o futebol dela, ela tem raça mesmo, ela tem vontade, mas falta um pouco de técnica nela, e um pouco de visão também. Jorge, o seu destaque para esse jogo aí, o que se falar do Real Brasília? Eu esperava mais, Jorge, o Real Brasília, apesar que jogando em casa, ele é sempre forte, mas eu esperava um pouco mais do Real, Jorge, o que você acha? Olha, Franco, vou ter antecipar aqui, eu estava verificando as perguntas dos colegas, tem uma pergunta aqui do Paulo Alves, ele está colocando aqui, vocês sabem por que a saída do treinador do Real Brasília, estava confirmando isso aqui, de fato, o Adilson Galdino, ele pediu para sair, ele alegou aqui motivos pessoais, o Real Brasília agradeceu, o trabalho dele nessas temporadas todas. É assim, na semana passada, nós estávamos verificando assim, olha, quem é o favorito, né? Então, assim, o Real Brasília é aquela equipe que ela faz tudo certinho, né? Ela compõe certinho, como o próprio Augusto falou, quando tem que, a gente chama aqui, abrir, quando tem que abrir, abrir, quando tem que fechar, fecha, é uma equipe muito bem treinada, né? Inclusive, muitos fãs do Adilson chegaram a pedir ele na seleção brasileira, né? Porque é aquele tipo de treinador que trabalha sempre com uma equipe de qualidade técnica inferior e consegue, em algum momento ali, ser competitivo, né? Contra uma equipe, por exemplo, com um treino nacional. E a gente dizia isso, olha, o treino nacional é favorito para a partida, tem um elenco melhor, tem um trabalho também já de algum tempo, uma comissão técnica extremamente qualificada, e só que assim, eu acho que o Real Brasília talvez hoje, não sei se foi por isso, mas talvez o pessoal tenha tido um choque de realidade, né? Que assim, o que ele tem, o que o time tem é muito pouco para competir na Série A1, pode ser um pouco cruel da minha parte isso, mas o que você falou, Franco, eu também esperava mais, porque a gente é um time que ele é tão organizado, dentro e fora de campo, então a gente imagina que o Real Brasília, de repente, ele possa ser desse, tornar uma espécie de ferroviária, mas a equipe realmente, ela não vem crescendo, né? Nessas temporadas, ela está sempre fazendo uma campanha, nas outras até começou bem, de maneira regular, mas essa ele já não está bem, e deve ficar para o meio da tabela, né? Uma pena. O Inter, o Inter é aquilo, o Inter vai crescer na temporada, eu não tenho dúvida disso, e ainda, né? Que ela não tenha uma equipe tão qualificada quanto a da temporada passada, mas eles devem estar muito preocupados, naturalmente, com a disputa da Libertadores, então, assim, não coloquem o Inter como fora dos favoritos, ele deve crescer muito ao longo da temporada, né? Perfeito, Jorge, ótima análise do Jorge, do Augusto, sobre esse jogo, que realmente eu achei estranho, gente, logo depois de uma derrota, o Galdino, pedi para sair, eu achei, meio estranho, eu acho que o Real vai perder demais, demais, sem o Galdino, ele que praticamente arrumava legal esse time do Real Brasília, eu acho que vai perder demais, e tomara que ele... Mas aí você não acha que é isso também? Não, não é muito pouco, você vê que é um técnico qualificado, eu acho que chega uma hora que o cara pensa assim, de repente eu tenho condições de treinar uma equipe melhor, mais qualificada, será que não? Não, concordo plenamente com você, ele tem essa capacidade, ele é um técnico preparado, né? Mas, é aquilo que você falou, Jorge, ele talvez estava com a inspiração, de ter uma equipe mais forte aí para ele incomodar, mas o Real Brasília vai perder demais, sem ele, nem aquele que segurava as pontas ali, já há algum tempo, é uma pena, né? Vamos esperar que ele continue aí, não deixe a modalidade na mão, né? Porque é um grande técnico, realmente, certo? O próximo jogo, então, galera, vou começar com o Jorge agora, é o Bahia, 10, Ceará, 0. Bem, como eu falei no vídeo pós-jogo, deu 8 a 0 para o Bahia, eu pedi o interesse de jogo, você desligou, eu não vou falar com dó das meninas do Ceará, porque nessa hora, dizem que você não pode ter dó, né? E o Bahia foi profissional, só que o PN que jogou e colocou 10 a 0, 8 a 0, só no primeiro tempo, né? Jorge, o que esperar aí? Eu estava vendo, estava discutindo com a minha amiga aqui, que a gente sempre discute futebol feminino, ela achou que seria necessário, ou subir só dois, cair só dois, né? Ou então fazer um quadrangular desses quatro, da 2, e desses quatro, só o campeão e o vice desse quadrangular subir para o grupo de elite, porque nós estamos vendo, Jorge, uma desqualificação técnica muito grande, uma diferença absurda, né? O que você acha que pode acontecer com o Ceará? Foi uma boa ideia aí, diminuir o número de decência e subir também no campeonato, Jorge? Eu acho que isso é relativo, Franco, sabe por quê? Eu sempre comento com o pessoal, a Liga Mecana, agora que ela tem 12 equipes, durante muito tempo, né? A principal liga do país que mais investe no futebol feminino, né? Que é como nós vemos nos Estados Unidos. Então, durante muito tempo ali foram nove equipes, aí depois vem uma décima, aí acabou, aí esse ano devem ter provavelmente umas 13 equipes, né? Então, não é a quantidade, né? É a qualidade. Agora, me chamou muita atenção, depois do jogo Real RQM Zero, Coríntia 6, o presidente James, ele estava comentando isso, falou, olha, essa é a realidade da gente, né? Mas, ainda assim, nós temos orgulho de estar participando do Campeonato Brasil da Série A1, ele até citou, né? Ele até deu uma cutucada no Vasco, né? Ele falou, o Vasco, por exemplo, não tem uma equipe na Série A1, o Real RQM tem, né? Então, eu acho que esse quadro, com o tempo, ele vai melhorar, vai melhorar, porque, acho que dificilmente uma equipe mudando o regulamento da Ascenso, né? Da Série A2, da Série A3, dificilmente equipes, equipes amadoras, equipes sem qualidade, elas vão subir, né? Agora, em relação, o que me chama muita atenção é em relação ao Ceará, porque o Ceará subiu com méritos, ele teve uma campanha brilhante na Série A2, e o clube, praticamente, assim, mandou todas as atletas profissionais, digamos assim, embora, que não quer dizer que elas iam também ser campeãs da Série A1, mas dificilmente iam tomar tantas goleadas, assim, né? Poderia até cair também, mas não dessa forma, né? Que já vai, daqui a cinco rodadas, está rebaixado, né? Até o comentarista do SportV, ele falou assim, talvez, vamos até colocar agora, 14 de março de 2023, é perigoso, né? Que o Ceará, ele termine a primeira fase, né? Com menos 100 de saldo, algo assim que a gente nunca viu, né? Eu não lembro em competições profissionais você ver isso, né? Então, assim, eu acho que nesse caso, nós tivemos uma situação parecida aqui em São Paulo, há dois anos atrás, no Campeonato Paulista, no qual o São Paulo ganhou de 29 a 0, da equipe do Catos, né? Do Taboão. E naquele mesmo dia, na época, a Ana Lorena, ela foi lá e falou, não, isso não pode acontecer, o que vocês estão precisando, né? O que está acontecendo aí? Porque é importante, pessoal, vocês entenderem, não é só de falta de jogadoras, não, tá? Para vocês terem uma ideia, né? O Ceará ganhou um período de 2 a 0, só que São Paulo, claro, uma circunstância ali atípica, né? Mas a gente falou isso aqui também, quando tiver que jogar fora, vai sofrer, por quê? Porque, pessoal, aí entra um monte de situações, tá? Logística, alimentação, treinamento, repouso, né? Então, não é só você ter atleta, você tem que ter uma comissão técnica, você tem que ter infraestrutura, você tem que ter comida mesmo, alimentos mesmo, né? Reposição, você precisa ter suplementação, quer dizer, a gente está vendo aqui praticamente uma equipe amadora jogando contra equipes profissionais, tá? Então, acho que primeiro de tudo é isso, subir a equipe, ó, você tem que, nas ligas de outras modalidades, acontece isso, vocês têm que, de repente, depositar um valor X para disputar a competição, se vocês não disputarem, logo de cara, já tira você, você tem que provar que você tem condições para isso, né? Aí a CBF, eu acho errado isso, se o Ceará alegou não ter condições de disputar, eu acho que ele já tinha que passar a vaga para outra equipe, sabe? Aí você ia garantir que isso não acontecesse, porque está feio, está muito feio, tá, pessoal? Acho que, pelo menos, a Real, e o Ceará não tinham que estar, eles não têm condições, não têm estrutura, ainda que o, como eu falei, o presidente Real e o Ceará até mostrou orgulho, né? Perdeu de 2x0 do Flamengo, o Flamengo matou o jogo no primeiro do tempo e depois não quis mais jogar. Ah, sabe? Então, isso não é legal. Eu acho que tinha que ser assim. É, porque nós... Uma falha da goleira do Real e Gêmeos. Não é assim, você vê que a Soledad, a Soledad nem comemorou, gente, ela olhou assim, eu acho que ela ficou incrédula, ela falou, meu Deus, o lance todo é uma bagunça, se você analisar, né? Parecia jogo de amadores, de amadoras, né? De quem não sabe jogar e fica feio. Eu vi o Flamengo desinteressado no jogo. Concordo com você, eu acho que é uma falha... A gente estava até... A gente estava aqui falando dela na última live, né? A goleira do Eori Kermis, e uma falha estranha, né? O seu time já não tem o potencial do seu adversário, e você ainda faz uma falha dessa e é para matar qualquer um. Augusto, sua análise aí? Ceará 10? Bahia... Aliás, Bahia 10, Ceará 0, o jogo foi no Pituassu, né? Bom, assim, foi difícil de ver, foi ruim, sabe? Foi aquela coisa que tu não te sente bem, tu fica com dó das jogadoras do Ceará, até porque o Ceará até contratou jogadoras, mas eu fui ver o elenco, são poucas jogadoras, não foram muitas. A gente vê ali que tem alguns reforços no meio, tem reforço na defesa, né? Mas são poucas jogadoras, aí tu monta um time, né? Mas o time realmente está muito abaixo, né? E foi fácil para o Bahia, fácil para o Bahia, que parece que está... O Bahia veio, um Bahia desses times que tu vira, é um que eu acho que pode, né? Pode fazer um bom trabalho, um trabalho digno ali, pode ficar, pode escapar, assim como o Atlético Paranaense, né? E, ah, sobre esse jogo, eu sei porque tem pessoas, não só no meu canal, mas aqui, que ficam atentas a algumas questões da arbitragem, tá? Ali, o que acontece? Quando você tem os jogos do Bahia, no Pituaçu, é a Federação Baiana que define a arbitragem. Eles colocaram um árbitro ali, tá? Ele cometeu um erro, assim, ó, bem primário, bem primário, do árbitro, assim, ó, completamente verde, tá? Completamente verde. Ele pegou e deu o impedimento de uma lateral esquerda do Bahia, que estava subindo, no segundo tempo, e a jogadora não estava, ela veio de trás nitidamente. Ele levantou o braço do impedimento, sem olhar para a bandeira, sem olhar. Ele estava numa visão, vendo em ângulo, óbvio, que é a maneira que o árbitro enxerga, né? Ele deu o impedimento. Aí, os jogadores acharam estranho, olharam para ele. Depois, para piorar a situação, ele foi conversar com a bandeira dele. E aí, claramente, aquele negócio, sabe? A bandeira disse, olha, eu não levantei porque não estava, mas agora que tu deu, não tem o que fazer, tu apitou, o jogo parou. Bota a bola lá e segue o jogo, dá o impedimento. Erra com convicção. É isso. Ficou ruim até para o pessoal do comentário fazer uma análise, né? Porque, quando tu olha no refleto, não precisa nem de linha. Não precisa nem de linha. A jogadora, a lateral esquerda do Bahia, aliás, as duas laterais do Bahia apoiam bastante, né? Nesse tipo de jogo, que o Bahia tenta amassar o adversário, empurrar para trás do pensinho, né? As duas são boas no apoio. O jogador vem bem de prazo e é uma coisa básica. Um árbitro bem treinado, ele sempre que tem um lance de possível impedimento ou gol, a primeira coisa que ele faz é dar aquela pescoçada para o lado direito e olhar para a bandeira. Porque o teu auxiliar participa. Isso é básico, isso é aquela coisa. Aqui no sul, a gente diz, o apressado come cru, né? Porque a gente está muito ligado ao churrasco, né? Então, apressado come cru, não te apressa. Tu tem aqueles dois segundos para tu pensar e fazer a marcação. Usa isso a teu favor. Olha para a bandeira, dá esses dois segundos e depois marca. Não tem porquê, né? Ser essa coisa tão rápida, sabe? Dá alguns hábitos, eu estou vendo agora no Campeonato Brasil, eles dão um gol sem olhar para a bandeira. A bola mal está entrando e já está apontando por sempre. É errado. Já é uma coisa que se eu estivesse numa comissão, eu puxaria a orelha do árbitro. Por que ser tão rápido? Por que não olhar para a bandeira e esperar os dois segundos e depois marcar? Então, é um problema assim, arbitrar. A Federação Baiana de Futebol, olha, olha, eu já vi dois jogos que me chamou a atenção, erros primários. Primários. Fica aqui no registro. Esse Bahia, esse Bahia aí empatou com o São Paulo aqui em Cotia. E aí estava perdendo de três a zero para o Cruzeiro. Foi para cima do Cruzeiro no segundo tempo e quase empatou. Três a dois para o Cruzeiro. Não podemos tirar esse jogo do Ceará, infelizmente, como parâmetro, mas eu assisti o jogo, eu vi uma movimentação legal, como o Augusto falou, eu vi uma movimentação legal das jogadoras do Bahia. pode ser uma grata surpresa aí o Bahia, uma evolução, ou é cedo para a gente falar ainda? Eu acho que o Bahia, ele vai jogar o limite das atletas, o limite lá do que o clube pode oferecer atualmente, lembrando que o Bahia também virou SAF, que aliás, também constituiu a sua SAF, mas eu acho que a gente analisa também tudo, o elenco, quem está treinando essas atletas, o nível de experiência delas, a bagagem que essas atletas têm, eu não acho, eu não acredito não que o Bahia possa surpreender. Eu ainda acho que o Bahia fica entre os que estão rebaixados. acho que o começo, é que assim, o Franco, o começo de campeonato, o empate contra o São Paulo foi um achado, foi no último lance do jogo, mérito da atacante, que é a artilheira no momento da competição, mas você tem que falar a verdade, no decorrer da live a gente vai falar dos outros jogos, mais ou menos isso também, é lance que a goleira se sobre a SAF, mas eu não vejo nesse Bahia uma equipe para ficar entre as oito, não, acho que até uma das candidatas, depois do Ceará e Real e Games, que são ao concurso, acho que o Bahia nos favorita o seu rebaixamento. Certo, perfeito. Alguma análise sobre isso, Augusto? antes de você falar, vou dar uma boa noite aqui para o nosso amigo Tiago Misael, boa noite Tiago, seja bem-vindo. Olha, eu colocaria o Havaí e Kinderman como candidato, tá? Sinceramente, o Havaí e Kinderman, apesar de ter bravamente lutado contra o Palmeiras, eu colocaria, ele tem um elenco muito curto, tem poucas peças de reposição, falta qualidade no time, eu estou preocupado com o Havaí e Kinderman, que eu também torço para que o Havaí e Kinderman, o Kinderman, toda a história do Kinderman, um clube raiz, um processo de fusão e tal, mas eu acho que está faltando gás e faltando grana para fazer uma equipe melhor. Para mim, está claramente isso aí desenhado, e o Kinderman é candidato sim, Bahia e Atlético devem lutar, mas eu acho que, olha, eu estou imaginando aí já três vagas, quase três vagas, Real LQB-Ceará e estou colocando o Havaí e Kinderman assim, vejo muita fragilidade no Havaí, vão brigar, mas acho que vai ser aquela coisa, muita luta e o resultado pouco, entendeu? E teve um rapaz aqui que colocou, até vou responder, questão da arbitragem, ele falou de vários nos jogos, não vai ter, Júnior Batista, não vai ter, esquece, custo, a CBF vai alegar custo e tal, como se a CBF fosse coitadinha, não tivesse grana, ela vai dizer que é custo, que o VAR custa tanto, que não vai botar todos os jogos. Nós vamos ver. No começo, a CBF falou alguns jogos, então quando falou alguns jogos, para mim, quem entendedor, basta, alguns jogos, você pode falar assim, nenhum jogo. Você viu algum com o VAR até agora? Nenhum, você viu algum com o VAR até agora? Não tem? Não vai ter. Não vai ter. Por exemplo, o gol do Palmeiras, o primeiro gol da Alvaquim, ainda estava impedido. Sim. Com certeza. Se você pegar o lance, você vê que ela estava um pouquinho para frente. Nenhum? Estava sim. Para mim, o Palmeiras foi muito prejudicado. Com esses jogos importantes, com esses jogos importantes que a gente já teve, não teve nenhum VAR, é porque não vai ter. Vai ter, no mata-mata, talvez apareça. Certo. Dá uma boa noite aqui para o Adelmo, Cavalho de Jesus, nosso amigo corintiano. Boa noite, Adelmo, seja bem-vindo. Também dá uma boa noite aí para o Naldo Freitas. Boa noite, Naldo. Irmão, Ivanil do Gil. Acho que eu já dei boa noite. Então, muita gente, mais de 150 pessoas simultâneas assistindo a nossa live e poucos likes, gente. Vamos aí dar o seu like aí, ajudar o nosso canal aí no like. Temos um superchat aqui. Se você quer destacar a sua mensagem, ajuda o canal do Franco a subir nas tabelas. Pois bem, gente, o próximo jogo, Jorge, é o que a gente acabou de falar aí. Um jogo interessante entre Santos e Ferroviária. O Santos, a gente pensa que vai sair o Santos. Não vai, né? Então, a Ferroviária não fez mais gols por causa da ótima goleira. Esqueci o nome dela. Vocês lembraram? Coloca também o nome da goleira. Esqueci o nome dela. Rodrigues. Não sei o que é Rodrigues. A Ferroviária era para fazer demais hoje. Foi 1x0, o Santos não viu tanto assim reação para mudar o resultado. Simplesmente só por jogar em casa. Mas a Ferroviária dominou o jogo, pelo menos na minha opinião. O que falar desse jogo aí, Jorge? Santos 0, Ferroviária 1 em plena Vila Belmiro. É, a Ferroviária no conto da partida toda jogou melhor, criou mais, chegou mais perto do gol. E a goleira do Santos, apesar do gol da Ferroviária ter saído de uma falha da goleira, que ela tentou encaixar a bola, até tranquilo, ela acabou sobrando para o campo. Mas ela foi um dos destaques. A goleira da Ferroviária também foi bem. Eu diria que até as goleiras, até aquele momento ali, estavam sobressaindo aos ataques. O Santos começou até bem, tentativa de jogada, uma Cristiane tentou a bicicleta lá e tudo mais. Só que aí, quando a Ferroviária foi para cima, ela foi mais perigosa, foi mais eficiente. Mas foi um jogo bacana. O Santos chutou bola na travessão. Foi uma partida agradável. A gente até comentou semana passada, a gente quer ver mais a Ferroviária. A Ferroviária talvez seja a grande surpresa do brasileiro, não pela história da Ferroviária, mas pelo que ela não fez no ano passado. Ela deixou uma impressão muito ruim no ano passado. E melhorou bastante o time. E assim, eu coloco a Ferroviária ali também como uma das melhores no momento. É agradável assistir o jogo da Ferroviária. Muito agradável. Mas o Santos mereceu vencer. Mereceu vencer o Santos. E o Santos começou bem. Agora são jogos importantes. está perdendo um ponto. É um jogo que pelo menos passou um ponto ali. Uma equipe de cima já está ficando para baixo também. Mas eu acho que tem muito campeonato pela frente ainda. Quando você pega essas equipes de ponta de cima, às vezes é um detalhe. O jogo até para ser um empate. Quase todo mundo colocou empate na semana passada. Mas foi no detalhe. O jogo poderia ter terminado 0x0. Foi uma falha, uma infelicidade da pobre da goleira. Mas o resultado foi justo. Ferroviária bem. A Sochi está mostrando que ela ficou um ano no Palmeiras lá. Não sei financeiramente, mas em termos de carreira foi um ano perdido. pois bem, Augusto. Essa ferroviária, Augusto, está com o dedo da Jéssica Rodrigues? Como é que o nome da técnica aí, Jorge? Estuda, por favor, da ferroviária. É Jéssica... Jéssica Lima. Isso, Jéssica Lima. Jéssica Lima. É o dedo da Jéssica Lima, Augusto, ou é o elenco da ferroviária que é para se respeitar mesmo? Olha, eu, nesse caso, uso o E, a conjunção aditiva. É as duas coisas. É o elenco, é a treinadora, é a estrutura da ferroviária, é o conhecimento que o pessoal lá tem para trabalhar para o futebol feminino. É tudo. A ferroviária faz bem o futebol feminino. Pode ter um ano em que ela não vai bem, de repente ela cai, mas ela ressurge. Ela ressurge com o futebol feminino. Na goleira do Santos é a Camila Rodrigues. Camila Rodrigues. Isso, isso. Infelizmente, ela falhou. Eu gostei do jogo. Achei um jogo bem legal, um jogo que prende a atenção da gente, um jogo que não foi num ritmo lento, um jogo que foi num ritmo bom. O Santos foi para cima, tentou fazer valer o fator local, só que assim, o Santos ele pecou numa coisa e eu estava vendo que o jogo ia ficar ruim para o Santos, porque o Santos ele começava a chegar e criar algumas situações, mas aí errava o chute, errava o cruzamento, a Fabi Simões errou dois chutes, teve o cruzamento errado, teve boas jogadas pelas laterais, infiltração pelo meio, em diagonal, boas jogadas do Santos. Porém, no acabamento ruim, acabamento errado, perderam a chance. Aí quando eu vi, bom, criou, se desgastou, perdeu o chance contra a Ferroviária, a Ferroviária vai acabar criando, esse jogo ou está para 0x0 ou está para a vitória da Ferroviária. E aí acabou acontecendo o que eu imaginei, a Ferroviária vai fazer o gol e que o time é bom, o time constrói, defende bem e constrói bem também. Também consegue construir e levar perigo para o adversário. E mereceu, mereceu a vitória, jogou melhor, um pouco melhor que o Santos, menos errático, tecnicamente melhor, vamos dizer assim, que o Santos. E, bom, a Ferroviária é aquele time que eu falei que eu estava reposicionando, estava reposicionando e jogando mais para cima. O Santos, eu ainda, como é muito cedo ainda, eu ainda coloco o Santos como tem potencial, eu ainda coloco o Santos como um time que é G4 ou G5. Para mim, o Santos fica ali ainda. Eu quero ver mais, claro, a gente precisa ter mais amostragem, mas para mim não é sangria desatada. Eu estou mais preocupado até com outros times do que com o Santos. Depois eu vou falar qual é. Perfeito. Então, boa noite aqui para o Lenita. Boa noite, Lenita. Você lá coloca boa noite, Franco, Jorge e Colorado, nosso amigo Augusto. Também, Jorge, o Fernando e Rose estão entrando aqui. Boa noite, Fernando. Seja bem-vindo. Nossa amigão de sempre, Aldeci Souza. Seja bem-vindo, Aldeci. Um abraço para você. Fala, Jorge. Seu comentário. Boa noite. Então, só responder. Eu acho que tem uma pergunta aqui, se não me engano, foi do Júnior. Obrigado, Júnior. É da IAIA, perguntando, quer dizer, só confirmar aqui. Bom, de qualquer forma, a IAIA, segundo a assessoria do Santos nas redes sociais, ela está bem. Ela teve uma... é uma situação difícil de lá uma pancada, saiu... teve que ser retirada de campo, né? Mas, segundo o Santos, é que ela está bem. Tem até aí essa situação que eu tenho também. Aliás, já me preocupei porque a IAIA, conheço, a gente segue, né, Jorge? Desde quando começou na base de São Paulo, a gente tem um carinho muito grande pela IAIA. eu fiquei o sábado inteiro atrás de notícia e encontrei uma amiga minha que também faz parte do meu Twitter e ela me deixou calma dizendo que ela passou mal e que estava passando bem, mas não é nada de lesão, só vai se recuperar, graças a Deus. Pois bem, gente, nós temos aqui um jogo interessante que o Jorge citou aí sobre o gol do Havaí Kideman, um jogo que surpreendeu muita gente, o Palmeiras sem algumas atletas titulares, como, por exemplo, a Bruninha Caldeirão e sem a Imperatriz, sem a Bia Zanerá. então, o Palmeiras foi fazer o gol ao gol, chamar os 38 minutos do segundo tempo que foi empatar contra o Havaí Kideman, depois, logo em seguida, fez 2x1 e aí, mais uma vez, uma falha da Sápia, o Havaí Kideman aproveitou e empateou. Foi um jogo que a gente pode considerar fora do normal, não é isso que a gente pode ver, ou a gente acredita, Augusto, na evolução do Havaí Kideman? Eu não considero esse jogo normal, não, eu acho que o Palmeiras, ele acabou pecando bastante, não só uma dificuldade de poder fazer o gol, mas também falhas defensivas, o Palmeiras, ele teve pós-te-bola, ele jogou o time do Havaí para trás, fez pressão, teve várias situações, mas o problema é que o Palmeiras, ele ficava muito cercando, não tinha muita infiltração, não tinha tanta chance clara, o Palmeiras demorou para ter chance clara de gol, e aí, de repente, conseguiu fazer os gols que precisavam, parecia que a vitória estava encaminhada, e aí tomou um gol, na verdade, o Havaí não fez para merecer, vamos dizer assim, o Havaí estava muito atrás, não conseguia sair, o Havaí, o Havaí, quando tinha a bola, saía, o Palmeiras rapidamente tomava a bola e vinha de novo, o Havaí tinha poucas escapadas, vamos dizer assim, e numa dessas escapadas, aí o mérito da jogadora do Havaí, que fez um bom lançamento, e pensando na jogadora que infiltrar ali, a zagueira não foi na bola, a TAP achou que era da zagueira, e aí uma fração de segundo ela perdeu, essa fração de segundo que ela perdeu foi o suficiente para a jogadora que entrou, para a jogadora que veio do banco de reserva, substituição aí da treinadora, méritos da treinadora que soube fazer um sistema aí para segurar o Palmeiras, e demérito do Palmeiras que teve uma dificuldade enorme, foi um parto, na verdade, fazer os gols, e aí tomou esse gol no finalzinho e deixou a Andressinha maluca, a gente viu a reação dela, eu nunca vi, ela deu um pulo para cima e depois ela bateu com as bolsas, aquele gol no final, a Andressinha com a luta 20, ela estava jogando de volante, a Andressinha, estava jogando com uma meia que eu fiquei recuada, ela que é uma armadora, ela está jogando de volante, a gente, interessante isso, foi bom ter recuado essa jogadora, mas ela ficou louca com aquele gol ali, porque eles não podiam ter acontecido, uma coisa incrível, o Palmeiras desperdiçou uma vitória, e o Havaí, o Havaí, para mim, continua sendo candidato para o rebaixamento, vai ter que jogar muito no limite todos os jogos para conseguir escapar, vai fazer muito se conseguir escapar. Perfeito, Jorge, uma pergunta do nosso amigo Naldo aqui, O Palmeiras está com como uma referência muito grande de uma mania à via zanerata no Palmeiras, à via dependente. Mas isso é normal, é normal, você tem, toda a equipe de futebol tem o seu atleta, o seu atleta, que quando sai você perde ali muito, se você for analisar, puxar pela memória, seja clubes de futebol, seleções, isso ocorre, sim, eu diria que a Bia é a melhor jogadora do Brasil no momento, talvez ali junto com a Debinha, a gente sempre fala muito da da Gabi Zanotti, mas é uma situação diferente, é uma atleta que já está próxima de encerrar a carreira, jogar numa outra posição, enfim, mas eu diria que a Bia Zanerata é a melhor jogadora do Brasil no momento, é claro que ela vai fazer falta, mas eu diria que o jogo em si ele foi um conjunto ali de erros primários do Palmeiras e a Vaikíder foi muito valorosa, a equipe, aliás, foi muito guerreira, ela jogou no 100% que ela pode jogar e o Palmeiras errou demais, você não precisa nem assistir o jogo franco e o pessoal, basta você colocar os melhores momentos, você vai ver o Palmeiras assim, deve ter 10 oportunidades de gol e vai ver que ele meteu as duas, né, é dane-se, porque o futebol é isso, não é verdade, mas o Palmeiras naturalmente ele construiu muito mais, chegou na entrada do gol, teve uma que a goleira tirou na linha, cara, com o pé assim, né, e o Palmeiras ainda conseguiu virar e no final do jogo aquela jogada primária também ali, né, da goleira com uma zagueira, né, então, eu acho que é aquele tipo de jogo que é legal você tomar na cabeça, porque aí você corrige os erros, né, e o Havaikíder não tem nada com isso, né, mas o Palmeiras jogou, é estranho falar, né, o Palmeiras jogou melhor, né, mas dentro do que o Palmeiras pode produzir foi muito abaixo, muito baixo mesmo. Perfeito, o Hamilton perguntando se o São Paulo se o São Paulo foi de 2x0 do Ceará, foi isso mesmo, foi 2x0, aí o Ceará ainda teve um gol anulado no finalzinho do primeiro tempo, né, o Erickson Vital, boa noite, Erickson, seja bem-vindo, ele coloca aqui que o São Paulo está vindo mais. O time ainda não entrou, não deu liga, viu, precisa acertar, precisa fazer algumas mudanças, porque realmente não podemos permanecer nos erros de sempre, né. Franco, Oi, desculpa, fala. Franco, o Hamilton aqui, concordo com ele, nesse jogo do Palmeiras eu vi o Palmeiras levantar muita bola na área, muito chuveirinho, sem a Bia Zanerato, achei meio sem sentido isso, a Bia Zanerato, se ela está em campo, beleza, ela é uma jogadora alta, ela é uma jogadora que vai vencer naquelas bolas ali, vai cruzar 10 bolas, a Bia vai ganhar algumas, né, porque ela tem 1,74, isso para a mulher, futebol feminino no Brasil é alta, embora que ela tem o tempo de bola, né, agora você não tem a Bia Zanerato, tem jogadoras de mobilidade na frente, fica cruzando bola, cruzando bola e não dá certo, e aí você insiste nisso, o Palmeiras cruzou um monte de bola na área, então está certo, o Palmeiras se perdeu nisso aí, como construir o resultado. Perfeito, pois bem, gente, próximo jogo, então, temos aí o Atlético Mineiro ganhando o Atlético Paranaense de 2x1, né, eu até o momento achava o Atlético Paranaense um dos melhores, mas pela tabela não mostra isso, né, dos melhores, dos que subiram, está mostrando o Bahia, por enquanto, né, o melhor dos que subiram, 2x1, Jorge, é o que esperar do Atlético Mineiro pode evoluir mais ou para por aí mesmo? É, é difícil dizer, com certeza, né, que o trabalho ali é um trabalho muito sério do Atlético Mineiro, mas eu, é aquela história, você não tem atletas também para isso, você não tem um elenco, porque a gente estava comentando com o Augusto, comentou em relação ao Hawaii Kinderman, é claro que assim, o elenco do Atlético, ele é melhor, né, que do Hawaii Kinderman, mais ou menos como o Cruzeiro também, acho que o Cruzeiro ainda é um pouquinho melhor que o do Atlético, né, porque eu tenho, talvez eu venha trabalhando já há mais tempo ali, essa ideia de futebol feminino, mas, o Atlético Paranaense está lembrando muito o Bragantino do ano passado, né, você pegar o jogo todo, você vai ver assim, que o Atlético, ele tem ali jogadas, né, ele tem repertório de jogadas, ele tem um trabalho tático, né, talvez parecido ali com o Real Brasília, né, mas não tem jogadoras ali para definir, não tem, não tem quem coloque a bola para dentro, aí isso, a gente falou muito disso no Atlético Paranaense no ano passado, né, não adianta, era treinado na época pela Rosana, desculpa, o Red Bull, né, não adianta você ter uma equipe treinadinha, treinadinha, você chega na hora de finalizar, né, daquele, ou o último passe, ou a finalização, você não tem até essa qualidade para isso, né, e às vezes você tem uma, só que aí machucou, você não tem como repor, né, e a gente comentou isso agora há pouco, por exemplo, a Bia Zanerato saindo do Palmeiras, pô, mas o elenco do Palmeiras é bom? É, é um elenco ótimo, né, mas aí você tira a referência, aquela história, né, se a Argentina não tivesse o Messi, teria sido campeão do mundo? Não teria, então, é equivalente, né, eu acho isso, eu acho que o Atlético, infelizmente, assim, ele vai brigar, o Atlético Paranaense, claro, ele vai brigar para não cair, e é uma pena, porque, assim, o Atlético Paranaense, talvez hoje, se não for o mais estruturado, estou dizendo o maior, com mais torcida, com mais títulos, mas ele é um dos clubes de melhor estrutura no Brasil, então, seria importante que o Atlético Paranaense não caísse, pensando no desenvolvimento da modalidade, né, mas, pô, já, terceira rodada, né, tá difícil, tá difícil, eu acho que, eu acho que na montagem do elenco, o pessoal não se atentou para algumas coisas, né, é muito diferente a série A2 da série A1. Perfeito, Jorge, antes do Augusto da análise dele desse jogo, responda aí a pergunta do nosso amigo Varley, ele pergunta aqui, Jorge, esse desinteresse de alguns times contra adversários mais fracos, não pode ser prejudicativo para o lá na frente nos critérios de desempate? Eu acho que sim, eu acho que sim, até daria essa pergunta, porque eu estava pensando justamente isso, né, o pessoal perguntou agora há pouco, assim, como é que o São Paulo me ganha de 2x0 só no Ceará, ainda que sendo lá no Ceará, né, mas isso é ruim, porque você viu o Flamengo também, foi lá, jogou com o Real e o Quenes, resolveu a partida no primeiro tempo e depois cozinhou o galo, né, como a gente fala. Então, assim, o São Paulo, ele deveria ter feito mais gols ali contra o Ceará, sim, e isso lá para frente ficou um negócio esdrúxulo, né, de repente você pega um Bahia, que é uma equipe que não é das favoritas, ganha de 10x0 para o Ceará e aí mais para frente você vai ver outras equipes também não fazendo tantos gols no Ceará e outras por outro lado, vou aproveitar ali e fazer. Realmente, isso pode dar uma confusão danada para o final, né, até na classificação ali no G8, né, por conta ali de saldo, né, é tudo errado, valeu, eu concordo com você, essa na verdade é uma das coisas que estão decepcionando nesse campeonato, né, porque, é quem, eu colocaram ali também as perguntas, quem tinha que fiscalizar isso não está fiscalizando, né, ou não se preocupou em fiscalizar antes de começar a temporada, né, e detalhe, né, porque a gente já tinha visto que ia dar ruim, né, como diz a galera, na Supercopa, que a primeira goleada que o Ceará tomou foi contra o Flamengo na Supercopa, aí já o pessoal já tinha, opa, peraí, qual foi o problema, que história é a S10 a 0, é handebol? Né, o que que é isso? Né, não, 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 será que aconteceu? Tal, 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 aí, mais, semanas depois, aí o time estreia contra, vai estrear contra o campeão dos campeões, tomou 15, então, assim, quer dizer, não era surpresa para nós, né, então, fica complicado, mas você tem razão, vai ficar um negócio, vai criar uma distorção, isso aí. Perfeito, Jorge, ótima análise, Augusto, antes de, esse atleta paranaense, Augusto, a gente esperava, até, como o Jorge falou, pela organização e pela gestão que o time tem, uma melhora, você acha que pode haver um crescimento, é, porque enfrentou também o Atlético Mineiro aplicado, né, bem aplicadinho, e você já pode até dar um pitaco aí, sobre essa arbitragem que está acontecendo no Brasileirão, ou você que manja aí, o que que se, por que tantos erros, assim, dessa arbitragem, no futebol feminino brasileiro, que olha, eu vou falar para você, chega a ser bem lamentável a gente ver isso, viu? É, uma falta de cuidado, né, estão usando o Campeonato Brasileiro feminino como se fosse uma escola, como se fosse um espaço para, sabe, para preparação, para fazer estágio com árbitros, pensando mais na frente na carreira deles, né, e não pode ser assim, porque é jogo de televisão, é profissional, muita gente vê, né, mexe com clubes de camisa, então não dá para ser assim, não dá, inclusive eu já tinha falado no meu canal sobre isso, eu disse, olha, não tem problema, de repente, pegar alguns árbitros mais experientes aí, que de repente não estão optando tanto no Campeonato Brasileiro, há árbitros acima de 40, mas que queiram ainda, se eles querem ainda contribuir, que eles possam, de repente, trabalhar e ser escalados em alguns jogos do feminino para ajudar, porque alguns erros é nitidamente falta de experiência, é o que eu chamo de árbitro verde, né, aquele árbitro que marca a coisa assim, olhar para a bandeira, quando ele deveria fazer, é o árbitro que não sabe interpretar lance, quer dizer, dar pé alto quando na verdade é falta dentro da área, inventa o negócio, e outros erros que a gente está vendo. e sobre o Atlético Paranaense, eu não sei, eu acredito que esse elenco não vai poder tirar muito mais do que ele está fazendo, eu acho que não, eu acho que é um elenco que já tem um tempo aí de trabalho, de preparação, é um elenco que jogou a Supercopa, está jogando o brasileiro, e eu acho que ele vai ficar nessa oscilação aí, só que ele não está, ele não está vendendo derrotas de forma fácil, os placares são magros, o jogo contra o Atlético não foi um jogo fácil para o Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro venceu porque usou bem o fator local e é um pouco melhor, tem peças um pouco melhores, e conseguiu tirar proveito disso, mas realmente a arbitragem é um problema, vale destacar que em alguns casos, eu vi alguns árbitros aqui no Rio Grande do Sul, e até gostei, até gostei, de São Paulo também, até gostei de alguns árbitros, mas olha, tem sido assim, está se usando a competição como uma espécie de preparação para a árbitro, estágio, lamentável. O Júnior Bautista, nosso amigão Júnior, eu nem dei boa noite para o Júnior, boa noite Júnior, é um prazer estar aqui contigo, ele coloca essa questão de a vitagem, o Correto seria o VAR em todos os jogos, não somos nas retas finais, é um problema que nós estamos passando aí no futebol feminino, o Dinei Rodrigues Pedroso, boa noite, o Dinei, seja bem-vindo, ele coloca o outro programa, fui triste em dois times, trato de pancada, o Ceará e o Ariquenos, o próximo jogo o Inter ganha de São Paulo, é isso mesmo, Dinei, é uma pena a gente ver esses dois times aí, eu, nossa, eu estou citando para o Ceará na dois lá, rapaz, fiquei tão feliz, agora você vê descaso aí com o time, é um problema, próximo jogo então, galera, nós temos aí o Ariquemes, que virou a onda aí legal, como já comentamos anteriormente, uma falha da goleira, terrível, né, e aí o Flamengo fez dois a zero, né, mas eu senti um crescimento do Ariquemes, né, tivesse um, uma luzinha no finalzinho do túnel, Jorge, foi errado ou foi só uma, um lampejo aqui naquele momento? Você diz do Flamengo? É o Ariquemes, 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 estava tão organizadinho na dois, até pensei que ia ser campeão, né, porque era um time mas é outro nível, não, Franco, mas é outro nível, é outro nível, né, é um nível que não dá pra comparar, né, que nem, o pessoal está até perguntando aqui onde está o Bragantino, o Bragantino está na Série A2, né, não começou ainda, ele vai disputar a Série A2, é, quando o Bragantino sobe, inclusive, o Bragantino, ele acabou ganhando do Atlético Paranaense, né, em 2021, nas quartas de final, então, lembro que a gente até falou, caramba, poxa, olha o nível dos times que estão subindo, né, e pra nossa surpresa, né, uma infelicidade tremenda, o Bragantino, ele fez uma campanha horrível ano passado, engraçado que o Bragantino eram sempre pra caras curtinhos, né, 2x1, 1x0, 3x2, mas o time, ele não conseguia, ele não conseguia deslanchar, né, e o elenco do Bragantino não mudou tanto assim, na verdade, mudou, mudou a comissão técnica, né, a técnica, ela foi treinar lá os Emirados Árabes e, e aí a Rosana assumiu, mas o elenco em si era o mesmo, né, mas aí a diferença é o nível, né, então, você tá jogando uma série A2, ali você não tem, você não tem um Inter, você não tem um Corinthians, você não tem um Ferroviária, você não tem um Palmeiras, não tem o São Paulo, o Santos, o Grêmio, né, se você, se você for reparar, se você for reparar, nas últimas quatro temporadas, os oito, as oito equipes, elas foram quase as mesmas, foram quase as mesmas, as oito melhores equipes, então, os times da série A2 não tem nível para jogar contra essas equipes, é um campeonato à parte, é do nono para o décimo sexto, então, não tem como, não tem como, é uma questão que ela extrapola o esporte, extrapola o futebol feminino, é uma questão, aumentou isso várias vezes, eu acho que não tem nenhum tipo de má intenção da nossa parte, são números, e aí não dá para você negar os números, o eixo, aqui, as regiões sul, o sudeste são aquelas mais abastadas, e são aquelas que produzem os maiores campeões esportivos do Brasil, seja no feminino ou no masculino, independente da modalidade, se você for ver na Olimpíada lá, você até tem, assim, atletas do nordeste, mas normalmente são atletas que treinam aqui no sul, no sudeste, então, a questão financeira faz muita diferença, né, o presidente do Real e quem nos falou isso? A gente faz o que a gente pode, se a gente tivesse mais apoio aqui dos negociantes, enfim, é das empresas, né, mas não tem, o pessoal não tem, você concorre também, tem um esporte masculino, tem um futebol masculino, é muito difícil, mas eu entendo que isso é uma questão socioeconômica, não tem para onde você correr, o regulamento, ele permite que esses clubes, eles vão jogando, eles vão crescendo, por um lado é bom, porque você, a menina lá, de Roraima, ela está vendo, né, a menina de Rondônia, mas, na época a gente tinha o Iranduba, agora está na Série A3, meninas de Amazonas, lá tiveram oportunidade de sonhar, né, em algum momento, as meninas do nordeste, agora, tem o Bahia, tem o Ceará, enfim, por mais que o desempenho dessas equipes não vão ser boas, mas, pelo menos, serve a um propósito, né, é que eu acho muito pouco isso, eu acho que você está sempre só competindo, só participando, nem competindo, elas entram para participar, e aí não dá certo, né, e aí é o que o Vale falou, você vê assim, é até constrangedor, você vê a Soledad, a Soled James, não comemorou o gol, ela olhou, levantou a mão, agradeceu o Celso, a garota, veio, abraçou ela, mas eu acho que não dá nem vontade de você dar o seu melhor ali, é uma situação muito constrangedora mesmo, até para a gente comentar. Perfeito. Jorge, o LC Original está colocando aqui, boa noite a todos, Jorge sabe muito sobre futebol, é sempre uma honra aprender com ele, LC Original, boa noite a você. tá? Ah, o Lucas, o Lucas, tudo bom? Ah, tá vendo, é suspeito, é porque é amigo. Mas ele tem toda a razão, o Lucas é um dos técnicos, o Lucas é um dos técnicos da gente, o Master e do WhatsApp. Obrigado, Lucas. É um prazer estar contigo aqui, Lucas, o Branquinho dizendo, nos informando aqui, que vai ter o Valson a partir das quartas, olha lá, viu, o Branquinho, Mariana Ribeiro, boa noite, Bahia não cai, cai Atlético, Pramaense, Avaí Kidman, Ceará e Reora e Quemes. É, tá certo, Mery, obrigado pela sua participação. Augusto, o que dizer aí desse tempo que a gente viu aí um, vamos dizer assim, uma luzinha no finalzinho do turno para o Real, não. não consegui ver, não consegui ver uma luz no final do turno para o Real. Eu vejo assim, o Flamengo com tranquilidade fazendo os 2x0, depois se desinteressando do jogo, no segundo tempo até, desliguei o computador, não consegui ver tudo, porque realmente ficou, a gente cansa, né, tu vê que o jogo, ele tá sendo, tu vê que o Flamengo tá empurrando com a barriga o jogo, tá fazendo, tá gastando tempo, nitidamente, né, tu vê que o gramado não é dos melhores, né, um gramado old school ali, uma mistura de gramas ali, um gramado que pode tá bem revestido, mas é um gramado antigo, a bola rola diferente, né, tem que bater com mais força na bola, né, mais pressão na bola, um gramado do modo antigo, né, aquela mistura de grama estrela com grama cedo e outras gramas ali, né, e aí tenta fazer o melhor corte possível pra ter melhores condições pra jogo, mas é isso, muito quente, muito quente, né, e aí o jogo ficou mais lento ainda, então realmente ficou um jogo um pouco chato de assistir o segundo tempo, mas assim, depois do final até o Aliquim tentou fazer alguma coisa, mas assim, eu não vejo qualidade suficiente, porque aquela coisa sente a pressão, sente, vamos dizer assim, a realidade de subir do mar a dois pro mar a um, é muito diferente. não dá pra pensar que mesmo que você vá bem na A2, que você vai subir com o mesmo time, mesmo elenco, e que não, vamos apostar aqui no nosso trabalho, vamos fazer, jogar no B1, que vai dar certo, não vai, não vai dar certo, né, e, bom, sobre a arbitragem, até vou colocar mais uma coisinha sobre a arbitragem, tá, e essa questão de estar colocando árbitros inexperientes também tem a ver com a parte financeira, é porque os árbitros nas federações regionais, né, estaduais, eles são dispostos em prateleiras, então tem a A, B, ST, são dispostos em prateleiras. Quando o árbitro tá numa prateleira mais abaixo, é pouco experiente, ele ganha menos, né, então, enfim, economias, economias que acabam não sendo boas para o futebol feminino. Perfeito, obrigado pela análise, Augusto, certo, a, deixa eu ver aqui, a Maria Eduarda colocando aqui, Santos está complicado na estreia, Santos está complicado, mas está complicado, na estreia contra o Flamengo parecia que o time estaria melhor, porém, contra o Ferroviário deixou a desejar, concordo, viu, Maria Eduarda, concordo plenamente, o Júnior colocando a lei do ex, só cho, rapaz, o futebol jogou bola, vou te contar uma coisa, cara, a menina tem uma visão de jogo incrível, incrível, ela colocou a Aline Gomes em várias condições de gol, tá, olha, sinceramente, sem comentários para a Sochó, sou fanzaço dessa Sochó, falar para você, viu, o Thiago Misael dizendo que ele nem viu o jogo, nem viu o Santos jogar, bem assim, está faltando garra e vontade, nem parece o Santos que ganhou do Flamengo na primeira rodada, pois é, Thiago, será que não tem a gente uma falsa, uma falsa impressão também, né, porque a primeira rodada é sempre complicado, é, gente, então o próximo jogo, São Paulo 2, Cruzeiro 2, com destaque aí, para a incrível Vanessinha, que fez, né, Vanessinha pegou a bola no campo de defesa, atravessou o campo todo, o time do São Paulo estava todo mundo amarrado, ninguém alcançava a Vanessinha, né, que fez o segundo gol, eu pensei que ia matar o São Paulo ali, eu, claramente, eu pensei que já era, né, mas o São Paulo teve a reação, aí começou a jogar bola, né, uma jogada de tabela legal aí da Luta L com a Rafa para o Valão, e a Rafa fez o primeiro gol, e aí a Mimi que eu estava criticando, não foi por causa de passos de cobertura que ela deu para a Nianá, que tira, e realmente a Mimi não jogou nada, ela lançou, eu não sei se ela lançou ou se ela chutou para frente, a questão é que a Nianá fez um gol de cobertura, né, e o Alasco, e o Alasco também, eu vinha criticando também a Nianá que não acertava uma bola sequer, parece que ela queima os pés da Nianá, é incrível, gente, não é perseguição não, gente, eu peço para vocês assistir os jogos e coloque lá a Nianá e fica prestando atenção, é incrível, gente, é incrível, aí o São Paulo conseguiu empatar e aí o Thiago Viana me tira para mim as duas melhores em campo, a Dudinha, que deu outra, entrou no lugar da Marisanto, mas deu um outro ritmo, e me tira a Micael, se tiver a Micael despegamento meio de campo, porque é tal coisa, mas num momento inspirado ela pode mudar o jogo, como fez no primeiro gol, e aí me tira a Micael, e aí acabou o time, o time já era cansado, correu para caramba, e aí quase que o Cruzeiro ainda fez o terceiro gol, essa é a minha opinião de quem assistiu o jogo, infelizmente o Thiago Viana não foi feliz nas substituições que fez. Jorge, dois a dois em casa, não considerou a sua primeira vitória em Cotia, então, quatro pontos em casa, e o próximo jogo é complicado. o que esperar aí, Jorge, do São Paulo, podemos dizer que é por causa de início de temporada, já estamos na terceira tabela, ou o time ainda não deu liga com a estática do Thiago Viana? Não, claro que principalmente no jogo contra o Bahia, o São Paulo perdeu ali a oportunidade de já abrir três pontos, a segunda partida era em tese mais fácil, de fato, essa aí ontem eu esperava que o São Paulo vencesse, mas o histórico das duas equipes, o São Paulo vem desde 2019, que foi o ano que as duas subiram para a Série A1 de 2020, o São Paulo tem confrontos muito difíceis contra o Cruzeiro, e às vezes curiosamente no começo de temporada também, então o resultado até que foi bom para o São Paulo, tendo em vista que estava 2 a 0, podia ter tomado mais gols até, a menina do Cruzeiro me lembrou Maradona, ela disparou ali, ninguém pegou, foi legal assim, de assistir, a gente tem que falar da Naná que a gente sempre critica muito ela, mas o gol dela também ali foi providencial, o que acontece, Franco, pessoal, hoje, hoje, os técnicos e técnicas, eles não fazem as substituições só baseado no desempenho do atleta ali no momento, o pessoal, eles têm um controle muito grande do desgaste dessas atletas e é o que eu estava comentando com vocês na live anterior, eu acredito que seja um erro não só da CBF, naturalmente os clubes acabam aceitando também, mas já começar a temporada com o campeonato brasileiro, sem ter uma pré-temporada, sem ter um tempo de treinamento, sem ter amistosos em boa quantidade, acho que os campeonatos, aliás, o calendário precisaria primeiro começar com os estaduais também, porque aí os times vão pegando o ritmo, como acontece no masculino, por exemplo, então você vê que assim, jogar fora é sempre muito complicado, é muito complicado, o Brasil é um país continental, ele é um país pequeno, então você sair do Rio Grande do Sul para jogar lá contra o Real Ariquemes ou sair, jogar no Rio Grande do Sul, então é muito complicado, fica muito difícil, então o pessoal estão preocupados assim, principalmente esses times que tem um elenco, grandes elencos, é o caso de São Paulo, por exemplo, o pessoal gira bastante, porque a preocupação deles não é necessariamente o agora, eles estão preocupados com a temporada toda, então eles sabem que em algum momento, algumas dessas equipes estão até bem, elas vão começar a diminuir ali, porque vem expulsões, vem contusões, então hoje você administra uma equipe diferente do que no passado, você acaba ter muito cuidado com isso, com o desgaste das atletas, não só com treinamento, você vê que assim, tem muita, tem muita casos de estrutura de ligamento cruzado anterior do LCA em jogadoras de futebol, isso é uma coisa que está em estúdio, o pessoal precisa tentar explicar isso, porque assim, até pelo desenvolvimento da modalidade é importante, e o São Paulo é isso, você vê que o Thiago, a forma dele trabalhar não é tão diferente da do Lucas, a ideia dele vai ser essa também, de gerar bastante o elenco, e aí algumas substituições, elas vão parecer estranhas, mas elas são estranhas porque nós não estamos ali no dia a dia com as atletas, né, no momento que você tem o controle da carga de treinamento dos atletas, do que elas estão podendo produzir naquele momento, e aí de repente é um erro também dos clubes, eles não terem esse contato com o público, para explicar isso, por exemplo, a gente não vê uma entrevista de pós-jogo do Thiago Viana, a gente não vê raramente do Lucas, diz cá para a gente assim, o que vocês fazem isso, o que você substitui e tal, mas, muito disso tem a ver, Franco, com a possibilidade de lesão das atletas, então, aí você olha, você fala, não, mas peraí, pô, a Minka, ela começou o lance do primeiro gol, que culminou ali com um chute, cruzada da Travalão, por que ele tirou ela? Possivelmente, que até ela não tinha condições físicas de continuar, e ao continuar, o áudio podia comprometer ela para o resto da temporada, eu cortando um pouco, é que isso, como o seu áudio está explicado, parece que o técnico não manja nada do que ele está fazendo, né? Mas, normalmente, está atrelado a esse tipo de questão, porque, no passado, quem tem um pouco mais de idade sabe disso, o atleta que era destaque, ele ficava até se lesionado. Bem, o Jorge, problema de áudio e também estava travando, né, Augusto? Travando, picotado, né? Exatamente. Augusto, você viu a minha análise do São Paulo e Cruzeiro, Cruzeiro, claro, um time que a gente sabe que se reforçou muito bem, né? Trouxe ótimos atletas que definem, já tinha lá uma Vanessinha, sempre gostei da Vanessinha. Para você, Augusto, o que é esse São Paulo aí? O que pode esperar? Por quê? é início de temporada, mas já são a terceira rodada, né? E o próximo é contra o Internacional, um jogo muito difícil, apesar de jogar em casa. Eu quero avisar para o pessoal que eu não estou criticando o time do São Paulo. É simples pelo fato. Eu conheço as atletas que o São Paulo tem em campo. Eu conheço o elenco do São Paulo. esse elenco do São Paulo chegou em segundo lugar no Brasileirão no final do ano passado e quase foi campeão paulista, certo? Então, eu conheço, sei o que esse time pode produzir, produzir, né? Então, quando eu faço essa crítica, a minha crítica é uma crítica construtiva, que eu sei que o time pode render mais. Agora, eu estou querendo achar um culpado para isso, né, Augusto? Eu quero ter uma definição por que o São Paulo está jogando desse jeito. Por que tem time para jogar mais que isso? Por que é muito que o São Paulo está jogando desse jeito? Porque a gente viu o que esse time fez na temporada passada. Olha, Franco, é o seguinte, eu vi algumas coisas ali no... Não sei, tem uma interferência ali que eu não sei onde é que vai vir. Tem uma... Mas você está me escutando bem? Eu estou te ouvindo bem. Tá, tá. Bom, eu vi algumas coisas do São Paulo ali que me chamaram a atenção. Primeiro, eu achei a dupla de zaga do São Paulo um pouco pesada e lenta. Talvez isso deva ser melhor pensado. Sinceramente, eu achei a dupla de zaga ali a Pardal com a Menino, duas jogadoras um pouco pesadas e um pouco lentas. Tem essa questão da lateral esquerda que vocês falam, eu já acompanho o São Paulo há bastante tempo. Tem falado a Dani Silva. O São Paulo, a meu ver, tem uma jogadora como a Naná que desperdiça muita posse de bola por causa dos erros que ela comete. Então, eu acho que o São Paulo precisa de arrumação. Acho que o São Paulo vai precisar rever algumas coisas e mexer no time. Talvez até não jogar num 4-2-3-1 ou jogar com esse sistema, de repente fazer um 4-4-2 ou, enfim, mudar alguma coisa em busca do melhor desempenho. Esse jogo contra o Cruzeiro a gente já tinha falado aqui. O Jorge na outra live falou que o São Paulo ganharia. Eu disse que o São Paulo ganharia, mas seria muito apertado. Tu também ficou parecido comigo, de que o São Paulo ganharia, mas seria muito apertado. E olha o que aconteceu. o Cruzeiro realmente é um bom time. Não era o melhor adversário para o São Paulo pegar agora e tentar se reerguer e fazer uma vitória tranquila, folgada, fazer os pontos e ficar bem, respirar tranquilo no brasileiro. Realmente não era a melhor pedida para o São Paulo. Seria melhor no Real, o Ariquemes, o Atlético Paranaense, mas não foi isso que a tabela deu. Essa coisa do pouco tempo de trabalho e de já começar com o brasileiro, de estar muito cedo, isso é o seguinte, isso é uma realidade. só que o São Paulo sabe que o calendário é assim. Então, isso tem que estar dentro da preparação. Então, você procura, de repente, fazer um trabalho um pouco mais cedo, com mais intensidade, com vistas a chegar já no campeonato brasileiro num ritmo forte, porque não dá muito tempo para tu te recuperar, são 15 rodadas. É jogo todos contra todos em turno. então, são 16 equipes, são 15 jogos, né? E já foram três, já foi um quinto, né? Um quinto já foi. Então, para mim, então, para mim, assim, o jogo, o Cruzeiro, o Cruzeiro, ele foi melhor no primeiro tempo, foi melhor no primeiro tempo, a meu ver, no segundo tempo, ele também estava indo melhor. Tecnicamente, eu vi o São Paulo mais errático. e aí, isso fez com que o São Paulo desperdiçasse bola e o Cruzeiro, não, o Cruzeiro menos errático, aproveitando mais a aposta de bola que ele tinha. Então, para mim, o Cruzeiro foi melhor no jogo, merecia vencer, o São Paulo conseguiu um ponto. O São Paulo conseguiu um ponto. E eu gostei das alterações que o treinador do Cruzeiro fez, porque ele pegou, ele mudou a dupla de ataque, ele pegou a Bianca Brasil e botou ela para jogar como meia esquerda. Pegou a central avante, a Fernanda Tipo, e botou ela para jogar de meia direita. E pegou as duas mais velozes, que é a camisa sete, que é a Vanessinha e a Carol Baiani, e botou na frente. Então, ele mudou o sistema do Cruzeiro e deu certo. Ganhou velocidade na frente. E essas jogadoras, a Fernanda Tipo, e a Bianca Brasil, elas se esforçaram ali, não são muito talhadas para fazer lado, não são muito velozes, mas eu vi o empenho das duas e eu gostei. Pelo menos elas mostraram que entenderam o que o treinador passou e fizeram o maior esforço possível para dar conta, para jogar uma como meia direita e outra como meia esquerda. Eu vi a Bianca Brasil fazendo cobertura na lateral esquerda do Cruzeiro. Eu vi a Fernanda Tipo voltando e desarmando. então eu gostei do Cruzeiro. E para o São Paulo fica aquela coisa, tem que apressar. Tem que apressar e tem que rever algumas coisas. Ver se realmente esse é a melhor formação tática, se o melhor time é esse, se não é melhor testar outras formas e fazer diferente para ter melhor rendimento, porque precisa. Tem que acordar. Precisa acordar. Perfeito. O pessoal reclamando do áudio aqui, a gente está tentando resolver aqui, pessoal, está tendo uma interferência aqui, mas eu acho que a gente está conseguindo resolver aqui. Ainda bem. Jorge, está me ouvindo? Estou ouvindo. Vocês me ouvem bem? Sim. Agora está mais claro. Vim aí contigo, Jorge. Eu deixei o seu áudio desligado aqui, acabou a interferência. Só para te avisar aí alguma coisa aí. Pois bem, gente, e o último jogo que aconteceu nesta segunda-feira lá no Canindé, Corinthians 4 com golo. Ei, Yasmin! Pô, eu sou fã dessa Yasmin. Um golaço da Yasmin. São Paulo 4, Grêmio 0. O Grêmio, sinceramente, não teve força, Jorge, para segurar as brabas do timão. O Corinthians parece uma máquina, cara. O estilo do jogo que o Arthur Elias coloca nesse time é assim, tipo um rolo compressor. Vai para cima, está ganhando de 10 a 0, continua naquele mesmo ritmo, o time não para. Quando um atleta cansa, o Arthur Elias já saca, já põe outra, o time continua na mesma pegada. Pois é, Jorge, Corinthians 4, Grêmio 0. Um jogo muito legal de assistir, gostei muito. E o Corinthians mostrando a sua superioridade frente ao Grêmio. é que é chover no molhado, né? Porque é que o Corinthians vem fazendo isso já há várias, várias temporadas, né? A temporada 2022 não terminou como se esperava, mas brigou por vários títulos, conquistou títulos, e é a referência que a gente tem, a gente falar assim é até redundante, falar em capacidade e falar no Arthur Elias. Mas podia ter sido mais, viu? Tranquilamente, ali o Corinthians podia ter feito mais gols, né? Ele veio com uma formação diferente, naturalmente, do jogo anterior contra o Real de Kempis, veio mais firme dessa vez, e não deu chance para o Grêmio. Jorge, está me ouvindo? Estou ouvindo. Só um parênteses aí no seu comentário, desculpa, o nosso amigo D... 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 Beleza, Jorge, desculpa aí, continua seu raciocínio. Sim, o Corinthians, ele poderia ter feito mais gols, o Grêmio não teria chance, não teve nenhuma oportunidade, assim, de esboçar, assim, enfim. O pessoal que estava reclamando, que o Corinthians tinha pego duas equipes muito fracas, já pegou uma mais competitiva, e eu acho que a tabela, de certa forma, ela está contribuindo com o Corinthians, para o desenvolvimento. Isso faz parte também, isso é uma questão ali de... Alguns clubes acabam se dando bem, outros nem tanto, acabam pegando... A própria técnica da Ferroviária, a Jéssica, ela reclamou, ela falou, poxa, a sequência que a Ferroviária vai pegar é complicada, ainda assim, ela está ganhando, menos mal para ela que ela está indo muito bem. E o Corinthians, ele vai em um crescente, pegou algumas... nas equipes de menor qualidade, daí para frente a coisa vai apertar um pouco, mas é aquilo que, sem dúvida nenhuma, vai estar muito preparada para isso, é uma temporada que também vai exigir muito do Corinthians, até por conta de Copa do Mundo também, mas eu não vejo como não apontar, não continuar apontando o Corinthians como favorito a vencer todos os campeonatos dessa temporada, tá? É muito complicado, porque assim, não é só o trabalho, o elenco do Corinthians, ele é bem pensado, né? É assim, é o melhor trabalho, é o melhor trabalho, pelo menos nas equipes adultas, falando do time principal, quem está em segundo, está muito distante, você vê o Inter o ano passado estava muito bem, eu pensei que, poxa, de repente em 2023 se o Inter ele reforçar a equipe, ele vai fazer frente, mas foi justamente o contrário, os grandes destaques do Inter acabaram indo para o Corinthians também reforçar o Corinthians, então é muito difícil, vai ser muito difícil tirar títulos do Corinthians nessa temporada. Perfeito, o VP But falando aqui o áudio para ele está bem, o Amilton colocou aqui, eu concordo com você, viu Amilton, eu vou te falando que eu concordo com você, que o Arthur Elias errou, tirar Yasmin, não a Tamir, né? E a outra entrar Carol Nogueira, eu colocaria a Fernanda, eu também colocaria a Fernanda, eu gosto demais da Fernanda, o Corinthians tem banco agora, né Amilton? Aquela coisa que eu falei, tira uma atleta, o time continua na mesma pegada e se o outro time não ficar preparado, ele vai colocando um gol, né? O golaço também da Vick, aliás, logo depois que a Vick chegou, o Corinthians cresceu de produção incrível, gente, desde a temporada já, no final da temporada com a chegada da Vick, o time do Corinthians vem melhorando a cada dia. e pra você Augusto, esse jogo aí, você quer ir do Sul, nós esperávamos mais um pouco no Grêmio, a gente sabia que no Grêmio a gente não tem equipe pra bater de frente com o Corinthians, claro, mas a gente sabe que o Grêmio é um time que tem raça, sabe, tem um jogo potencial de marcação, e nós não vimos isso ontem, nós vimos até um Grêmio meio desesperado, perdendo 2x0, não queria perder mais, mas aí o Corinthians tem uma tal de Vick Albuquerque, tem uma tal de Yasmin que bate muito bem. O que você achou isso aí? O Grêmio ficou aquém do que a gente pode contar com esse time? Pra mim o Grêmio é uma equipe que ela tá mais ou menos num nível próximo, talvez um pouquinho melhor que o Atlético Mineiro, porque o Grêmio ele manteve uma base, se a gente olhar o grupo do Grêmio é as mesmas zagueiras, com o reforço de uma jogadora que chegou agora, uma jogadora experiente. Augusto, só contando sua análise, aproveitando que o João falou aqui que a Portilho joga é brincadeira, e aí João, boa noite, acho que eu não dei boa noite pro João. João, eu vou falar uma coisa pra você. O time do Corinthians, se o Palmeiras joga em torno da Bia, o time do Corinthians tem uma tal de Portilho que ela é incrível, pra mim, a Portilho não pode faltar na seleção brasileira, porque pra mim é uma atleta, não vou falar, porque nós temos a Bia Zanerato, mas eu acho que pode estar no mesmo patamar que a Bia, a Portilho dá muita opção de jogada pra esse time do Corinthians, é incrível como ela sabe fazer o que ela mais gosta, que é partir com a bola e ela já tem a visão das atletas que estão acompanhando ela, ela sabe pra quem ela toca. Desculpa, Augusto, continue o seu raciocínio. Bom, como eu ia dizendo, pra mim o Grêmio é uma equipe que já está num nível parecido ali com o Galo, talvez um pouco melhor por causa do entrosamento que o Galo não tem. O Grêmio tem porque é basicamente a mesma linha de defesa, com reforço ali de uma zagueira, um reforço no meio campo, uma jogadora que vai estar voltando de lesão aí, que é importante, a Pribac, e reforçado no ataque, mas com poucas peças. Então, contratações mais pontuais, contratação da lateral esquerda e tal. Então, o Grêmio é uma equipe que melhorou um pouco em relação a si próprio, está com um novo treinador, está jogando num 3-4-3. O Grêmio fez aquele jogo de se segurar, um jogo enfrentando uma equipe realmente superior, uma equipe que, se o Grêmio enfrentar dez vezes o Corinthians, pode conseguir um empate ou dois empates e vai ter oito derrotas, devido à superioridade dessa equipe. Então, era normal, mas eu achava, eu achava que, eu achava que esse jogo seria diferente. Até me surpreendeu, estava 2 a 0, esse jogo, até os 42 minutos do segundo tempo. A gente foi ver o Corinthians depois dos 43, que fez mais dois gols. Exatamente, foi nos acréscimos já. Nos acréscimos, o Corinthians meteu o quarto gol foi nos acréscimos. Então, o Grêmio até que se segurou, nessa tarefa de se segurar, o Grêmio até conseguiu se segurar durante um bom tempo. Algumas escapadas muito raras, mas é um Grêmio que a competição dele não é contra o Corinthians, não é contra o Palmeiras, é uma competição para a G8, e quando chegar no G8 o Franco é tirador. Vamos ver no que vai dar. Acho que esse é um ano do Grêmio fazer melhor campanha do que ele fez ano passado. Mas é só isso. Acho que o Grêmio não vai... Acho que o Grêmio é G8, sim, ainda acho que o Grêmio briga para o G8, mas não vai muito além. E o Corinthians é o time favoritaço, não é? Jorge, o Corinthians são ótimos atletas que desequilibram qualquer partida. Se vê o Corinthians no jogo como se estivesse começando o jogo, o que se deve aí, você que é professor de educação física, o que se deve aí a essa atitude física do time do Corinthians, que começa com a jogada e termina com a mesma pegada, o time parece que não cansa, Jorge. O que se deve a isso aí? É a qualidade técnica das jogadoras ou é a parte física do Corinthians que realmente é muito superior às demais? Então, se você pensar utilizar, aliás, o futebol masculino como paradigma, o que você está dizendo, você vê no masculino, não vê? Mesmo, por exemplo, quando joga São Paulo e Água Santa, você percebe um time do Água Santa, que é um time com estrutura muito menor que a do São Paulo, conseguindo jogar com o São Paulo de igual para igual os 90 minutos e se classificar em cima do São Paulo. Por que você vê essa risadinha quando você falou do Água Santa? É, porque é aquela coisa, sofrimento, enfim, mas esse exemplo, mesmo se tratando de equipes de divisões diferentes, por exemplo, você vê isso muito na Copa do Brasil masculina, uma equipe lá da terceira divisão consegue, como o caso do Sergipe, que quase desclassificou o Botafogo também do Rio, e aí você olha e você fala, peraí, mas é o que nós temos ali, é um equilíbrio, você tem um equilíbrio do trabalho, como você mesmo falou, físico, treinamento, trabalho, a diferença técnica ainda prevalece, mas tem um trabalho ali estratégico muito grande e tem um investimento, que é aquilo que a Tamires cobrou, tudo bem que eu acho que da maneira como ela cobrou talvez não foi a melhor, mas ela estava certa quando ela faz aquela cobrança, na final da Supercopa contra o Flamengo, olha, nós temos os resultados, não é por acaso, não é porque nós somos as brapas, isso aí, o nome não importa, o que importa é o que está por trás, é o trabalho, você tem as melhores, talvez não tenha as melhores atletas, pelo menos não em todas as posições, mas você tem grandes atletas ali, tem uma equipe equilibrada, com elenco, com jogadoras de reserva, também que podem entrar ali e decidir, ainda que não sejam do mesmo nível das titulares, mas elas estão de bom nível, você tem uma boa estrutura de treino, você tem uma boa estrutura de alimentação, você tem a logística, você tem o apoio da torcida, você tem o apoio do clube, você tem o reconhecimento, aliás, da torcida, e não é só pelos títulos, é por tudo, há um engajamento, o Corinthians, enquanto instituição, abraçou o futebol feminino, entendeu, e é por isso que está falando, então, eu acredito que, por exemplo, quando você pega lá uma equipe do Palmeiras, não sei essa temporada, mas pelo menos a temporada passada, ela conseguia rivalizar ali com o Corinthians, em alguns momentos, porque foi feito um investimento, ainda que um investimento meio estranho, a equipe do Palmeiras, muitos problemas de bastidores, isso aí tem que ser explicado, não foi, até o momento, mas sim, conseguia ali competir em igualdade. Agora, as equipes de um nível menor, principalmente as que não se classificam no G8, elas não conseguem realmente, durante toda, todo o transcorrer do jogo, equilibrar ali as ações, nem defensivas, porque às vezes o pessoal pergunta, mas então não ataca, não fica às 11 lá atrás, mas aí o Corinthians vai lá, vai ficar trocando bola, girando a bola para um lado, para o outro, para o lado, para o outro, até abrir uma brecha, e vai fazer o gol, e vai fazer, aquela coisa meio Barcelona do Guardiola, vai ficar tocando para lá e para cá até fazer gol. Então, o que a equipe vai fazer? Vai começar a chutar a bola para fora para o tempo passar, a verdade é essa, é o investimento, o investimento do Corinthians é superior ao das demais equipes, tem ali algumas equipes que dá para brigar de igual para igual, talvez não numa temporada inteira, mas é isso, é isso sim, as equipes teriam que estar fazendo muito mais do que estão fazendo para poder igualar o Corinthians. Perfeito, ótima análise, Jorge, gostei mesmo, bem clara. Franco, desculpa, fala Augusto, falou alguma coisa? Franco, é que o seguinte, o Corinthians, até mesmo na hora de selecionar as jogadoras, ele já busca trazer jogadoras que possam ajudar muito o Corinthians nesse jogo mais físico, então isso já é pensado até na hora da contratação, por isso que veio a Isabela, do Internacional, que é uma lateral jovem e muito forte fisicamente, se impõe fisicamente, a Duda Sampaio, outra jogadora que na parte física muitas vezes ela tromba com as jogadoras. A Duda fez o seu primeiro gol e de novo o que aconteceu. mas ela tromba com as jogadoras no meio de campo e às vezes só as outras, a maioria das vezes é as outras que caem e não ela. A Duda tem força física também, apesar, mesmo que ela com a qualidade técnica sendo uma jogadora de ligação, sendo esse enganche do meio com o ataque, ela fisicamente ela é forte, para o futebol brasileiro ela é forte. Então o Corinthians ele já faz uma seleção das jogadoras que ele contrata para poder ter um jogo que tecnicamente é bom, atende essas questões que o Elias coloca mas fisicamente ele também dá a possibilidade do Corinthians fazer esse jogo mais físico que é um jogo de imposição física. O Corinthians toma a bola do adversário, o Corinthians vai para cima e chega no final do jogo o Corinthians está inteiro mas isso tem a ver também com o biotipo do jogador com a parte natural do jogador. Alguns jogadores por mais que você trabalhe a preparação física vai influenciar 20, 25% tem a parte natural do jogador é que nem ali no São Paulo a Mari Santos a Mari Santos você trabalha ela fisicamente ela voa porque ela é velocista ela é uma jogadora de fibra rápida não adianta você pegar a Pardal e fazer nela eu não vou fazer um super treino na Pardal e quero que ela corra que nem a Mari Santos ela não vai conseguir nunca a mesma coisa a Mimim é isso o Corinthians ele faz uma seleção também para ter esse jogo mais físico para ter uma imposição não só ter a parte técnica bem trabalhada bem desenvolvida mas ter uma imposição física Perfeito ótima análise Augusto parabéns você e o Jorge definiram legal aí a superioridade desse Corinthians quem gosta de futebol feminino e não gostar de ver o Corinthians jogar não gosta de futebol feminino certo que a gente fala a gente sempre fala que clubismo a parte a gente tem que ser honesto né e o Corinthians tem um grande técnico conhece direitinho cada atleta que ele tem então ele sabe muito bem parece que ele respira com o atleta quando ela está jogando o Arthur Elias não tem medo nenhum de tirar um atleta com 30 minutos do primeiro tempo ele está vendo que a jogadora não está indo bem ele não tem essa de esperar o segundo tempo para ele trocar não ele já troca logo ele viu que não está entrando no esquema dele ele já tira no momento é uma visão de jogo incrível pessoal muita gente participando da nossa live quase 200 pessoas simultâneas e poucos likes aí galera nós melhoramos o som aí vocês não estão ouvindo mais aquelas vozinhas chatas aí atrás certo interferência então nós merecemos os likes aí tá e graças a vocês da última live nós tivemos quase quase 700 pessoas simultâneas gente então deixa seu like aí ajude o vlog do franco ajude aí nossos nossos companheiros aqui os nossos visitantes certo que faz uma análise perfeita certo do que está acontecendo pois bem vamos partir agora para a quarta rodada galera que começa aí na próxima no próximo sábado certo então eu vou falar o jogo vocês dão o palpite de vocês se tiver algum destaque de cada partida que vocês querem querem colocar que seja breve por favor tá mas não deixe de dar também a opinião que vocês acham se tiver é claro algo para falar da partida tá bom e vocês também galera vocês já podem também colocar o placar de vocês a cada jogo que a gente for falar tá mas tem que ser rápido também eu vou ler aqui o que eu que eu ver na minha frente tá bom pois bem Jorge e Augusto nós vamos ter no sábado aí um jogão de bola entre Flamengo e Clube Atlético Mineiro aliás na sexta-feira lá no Luso Brasileiro às 20 horas Flamengo e Clube Atlético Mineiro Jorge seu placar será que nós vamos ver o Flamengo se estabelecer uma meta daqui pra frente com esse jogo vocês sabem que Atlético Mineiro e Flamengo é um jogo complicado né em todas as modalidades independente do gênero é quase o Atlético é quase como um rival do nível lá do Vasco do Fluminense e vice-versa talvez depois do Cruzeiro o maior rival do Atlético seja o Flamengo no Brasil então isso também acaba naturalmente também se estendendo às outras modalidades ainda assim eu acho que o Flamengo ele vai ganhar assim ele pelo placar mínimo tá jogando em casa tem uma equipe melhor ainda que o trabalho necessariamente não seja melhor mas a equipe do Flamengo é uma equipe mais qualificada então ainda tem bastante pra crescer nessa temporada eu acho que vai ser 1x0 pro Flamengo 1x0 pro Flamengo e você Augusto olha o Flamengo ainda não me inspira a confiança tá apesar de ter mudado algumas coisas ali eu já vi já botou a Darlene no meio campo já botou a Duda Francelino pra jogar do lado direito mexeu o português mexeu né não dava pra ficar do jeito que tava mudou o meio de campo né pra reforçar a marcação colocou uma jogadora mais experiente do que que tava jogando mas o Flamengo ainda não me dá confiança tá porque ele pegou alguns adversários que são mais frágeis então nesse sentido quando o Flamengo pega assim como pegou o Real Brasília por exemplo na Supercopa e olha aquele jogo ali foi apertado bem apertadinho o Real Brasília no primeiro tempo quase fez 2x0 se não fosse a barba então eu acho que o Flamengo quando ele é apertado e pega um time melhor eu não sei não então eu vou nesse jogo aí por uma questão de necessidade do Galo né de estabelecer melhor né o trabalho da Lince e Camila e os reforços que o Galo acabou trazendo né e o Flamengo eu acho que esse jogo aí vai dar um empate viu eu acho que o Flamengo sai na frente e deixa a coisa escapar eu não confio muito no sistema defensivo do Flamengo acho que vai dar um a um ou dois a dois esse jogo é eu vou ficar aí por jogar em casa o jogo é lá no Luso brasileiro eu vou de dois a um pro Flamengo tá mas não arriscaria não se o Atlético surpreender viu vamos ver o que a galera colocou aqui o João Paulo Borges Flamengo 3 a 0 é que mais o Vale dois a um pro Galo João Paulo eu já falei é o VP But ele tá falando do Paulistão eu fiz um vídeo aí VP falando do Paulistão tá aí até os prêmios a premiação do Paulistão viu começa em maio dia 10 de maio o fulano um a um um a um Flamengo Atlético é o Jota Dantes perguntou onde é o jogo o jogo é lá no Rio de Janeiro no Luso brasileiro é Paulo Alves 0 a 0 é Hamilton 2 a 0 pro Galo é o pessoal tá confiando no mundo do Flamengo não o VP colocou um a um né a Lenita também um a um certo o Fernando Hirose Flamengo um a zero certo Fernando o que mais aqui gente deixa eu ver pois bem próximo jogo então meu amigo Augusto Palmeiras e Bahia sexta-feira no Allianz Parque o jogo será às 20 horas também vamos ver um Bahia aí ganhando do Palmeiras no completo Allianz Parque Augusto é apenas um sonho meu é uma quimera um sonho um negócio sabe aquela coisa de né eu não vejo possibilidade do Bahia bater o Palmeiras no Allianz Parque eu acho que o Palmeiras ganha tá eu acho que o Palmeiras aí faz o dever de casa faz um 3 a 1 e tá tranquilo e leva vai cozinhando o jogo esse jogo até o final 3 a 1 acho que tá de bom tamanho talvez o Bahia consiga fazer um golzinho porque a centroavante deles é muito eficiente viu a centroavante deles é a goleadora do brasileirão até agora a Natane é a goleadora ela tá recebendo as bolas ali ela tá conseguindo né pelo alto por baixo né então talvez talvez consiga fazer alguma coisa aí um golzinho mas acho que é 3 a 1 pro Palmeiras com tranquilidade e pela diferença de nível né certo e pra você Jorge será que o Bahia em Crespa contra o Palmeiras não acho difícil difícil Palmeiras Palmeiras deve ganhar e ganhar bem essa partida 5 a 0 pro Palmeiras 5 a 0 é eu vou de 3 a 1 pro Palmeiras vai 3 a 1 do Palmeiras vou dar um ponto pro Bahia aí Samuel colocou Galo 2 a 1 em cima do Flamengo o Palmeiras 3 Bahia 1 o Vale 2 a 0 Palmeiras o Hamilton 1 a 1 olha o Paulo Alves Palmeiras 3 a 1 Fernando Hirose Palmeiras 1 Bahia 2 o Flamengo o Flamengo o Flamengo o Flamengo o Flamengo vai a 2 por cada um outro clubista aí tantas o Flamengo Bia Zanerato Palmeiras 3 a 1 6 a 0 2 a 2 como e 6 a 0 a diferença como e 6 a 0 pois é João Paulo Palmeiras 3 a 0 a Lenita Palmeiras 2 a 1 o Ericsson 4 a 0 pros porcos VP Palmeiras 1 Bahia 1 olha João Paulo tem muito clubista aí viu vocês estão indo pelo lado do coração João Paulo Borges 3 a 0 Palmeiras o Samuel 2 a 1 Palmeiras e o próximo jogo Jorge olha só o próximo jogo Atlético do Paraná contra o Real Ariquemes lá no CT do Caju no sábado já às 15 horas Jorge será que nós vamos ter um Real Ariquemes encrespando aí contra o Atlético Paranense não não encrespando é claro que o Atlético não vai ter a mesma facilidade que os outros clubes tiveram né mas eu entendo que vai ter a primeira vai ser a primeira vitória né do Atlético 2 a 0 pro Atlético 2 a 0 pro Atlético você Augusto eu acho 3 a 0 pro Atlético Paranaense jogando em casa tá certo o Dan tá falando que tá cheio de baiano aqui sejam bem-vindos pessoal da Boa Terra pessoal de Salvador todo mundo ligado aí no vlog do Franco a melhor culinária a melhor culinária a melhor culinária do país é a baiana não tem pois é eu vou de 3 a 0 pro Atlético Paranaense certo foi o também do Paulo aqui colocou 3 a 0 o Paulo Alves 8 a 0 pro Atlético o Hamilton o Hamilton 3 a 0 também Dantas se o Atlético perder já pode comendar a passagem pra segundona o Vale 3 a 0 pro Atlético certo o João 2 a 2 pro Atlético 2 a 2 o jogo então tá aí gente o Givanildo 4 a 0 pro Furacão as gurias pro Furacão a Lenita Atlético Paranaense 2 a 0 vamos placar hein Lenita vamos placar o Givanildo 4 a 0 para as gurias já falei e o Eriksson 2 a 0 pro Real Brasil pro Real Ariquemes olha pois bem próximo jogo Augusto Grêmio e Ceará lá no Aito Ferreira da Silva no sábado às 15 horas será que o Ceará ganha do Grêmio dessa vez? não não consegue não consegue a diferença é grande mesmo o Grêmio sendo um time ali mais ou menos do nível parecido com o do Galo talvez um pouco melhor por causa do entrezamento e sim essas duas equipes se enfrentaram lá no estádio Aito Ferreira da Silva e o Grêmio apesar do jogo ser bem equilibrado o Grêmio acabou ganhando bom esse estádio aí pro pessoal saber é o CT do Grêmio é o CT Hélio Dourado Hélio Dourado em função do conselheiro do Grêmio que foi homenageado então eles tem um centro de treinamento e tem um campo com poucos lugares uma capacidade reduzida mas é o campo desse CT que fica em Eldorado do Sul na cidade da região metropolitana de Porto Alegre então é bem pertinho de Porto Alegre ali eu acho que o Grêmio ganha e faz saldo viu eu acho que o Grêmio ganha e faz saldo eu acho que o Grêmio faz o dever de casa eu acho que é uns quatro ou cinco a zero pro Grêmio acho que cinco a zero pro Grêmio vou botar cinco a zero acho que o Grêmio não vai não vai não vai dar mole pro Ceará não e você Jorge qual o seu placar aí o Grêmio joga em casa com a sua torcida enfrentando o fortíssimo Ceará não a gente não o Ceará merece o respeito da gente mas fortíssimo não 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 é com a pena sei lá é difícil assim dizer mas vai ser um vai ser um placar elástico acho que até por aquilo que o Vale perguntou porque assim os outros clubes eles vão ver assim não peraí todo mundo que está jogando com exceção de São Paulo todo mundo que está jogando contra o Ceará está fazendo saldo então eu é eu vou fazer saldo também eu não posso correr o risco de não ter saldo então assim é uma pena eu concordo com as críticas do pessoal que está acompanhando com os comentários foi um erro tremendo da CBF ter deixado o Ceará participar da competição principalmente depois da Supercopa mas não tem como os clubes eles terem vou ter dó do Ceará não vou fazer um a zero e vou ficar tocando a bola de lado não vamos tentar fazer o máximo de gols possível então toda vez que o Ceará jogar contra uma equipe superior fora de casa o placar é capaz de chegar nos dois dígitos sem problema algum então eu não sei se vai ser 10 não sei se vai ser 8 mas eu acho que vai ser um placar muito alto eu vou chutar um placar de 5 a 0 para o prêmio o João colocando aqui que a Globo acabou com o futebol feminino só não acabou João porque a gente aqui das redes alternativas sociais e a mídia alternativa reclamou demais né e as equipes que podem fazer a transmissão agora estão transmitindo pelas suas plataformas pelos seus canais de TV então fomos agraciados com isso só o São Paulo que não transmitiu o jogo do Ceará mas por que que o São Paulo não transmitiu porque era jogo da Globo lá pro Nordeste então São Paulo não podia transmitir então esse absurdo né que a Globo impôs mas que tá sendo quebrada aí graças a nós que eu falo nós nós aqui vocês também né que reclamaram aí nas redes sociais vamos continuar reclamando porque não é possível o principal torneio do do futebol brasileiro feminino ficar às escuras né ou por isso né não é possível né então graças a Deus nós estamos conseguindo reverter a situação pois bem vamos ver o que o pessoal coloca aqui vamos ver nossa senhora é o João Paulo 14 a 0 o Jaxo Fabiano 2 a 2 é eu não sei se o o Jaxo colocou 2 a 2 pro pro Grêmio pro Grêmio e Ceará ou se ele colocou outro o Hamilton Grêmio 3 a 0 Paulo Alves 15 a 0 é o Bahia é o João Paulo mais ou menos 10 a 0 no Ceará vai ser 15 a 0 ele tá colocando o Valen 3 a 0 pro Grêmio Fernando Hirose Grêmio 6 a 0 o João Vitoriano é Atlético Paranaense joga em casa nessa rodada e na outra enfrenta o Corinthians em São Paulo nossa senhora Grêmio 6 a 1 o Fulano Grêmio 5 a 0 o Ericsson o Ericsson não colocou o placar dele aqui o VP But Grêmio 8 a 0 a Lenita Ceará 0 Grêmio 4 Atlético Paranaense 2 é o Erichemos 2 é o Jackson Oliveira o Jackson também colocou o Palmeiras 3 a 0 no Bahia o Dantas Grêmio não mostrou esse poder de ataque todo não 3 a 0 pro Grêmio o Ericsson 3 a 0 também pro Grêmio então é isso aí o próximo jogo então Jorge meu amigo olha só Real Brasília e Santos dois desesperados porque Santos perdeu a última partida e empatou contra o Atlético Paranaense e só está com quatro fotinhos o El Brasília já perdeu né os seus jogos e disputou e o Santos joga fora de casa Jorge domingo lá no defelê às 15 horas seu placar 1 a 0 para o Santos 1 a 0 para o Santos o ano passado o Atlético não tem mais técnico né o ano passado perdão o Real o Real já não tem mais técnico né vamos ver como é que ele vai se recuperar até lá você lembra que no ano passado o Santos tomou um vareio de bola lá no defelê foi 3 a 0 para o Real em 2022 primeiro jogo do Santos né 3 a 0 então para você vai ser 1 a 0 para o Santos eu acho que o Santos está melhor ou pelo menos melhor do que o que o Real e ele também precisa ganhar precisa começar a pontuar precisa começar a pontuar e você tem que pontuar obrigatoriamente contra equipes que estão abaixo do seu nível né isso é uma obrigação e para piorar a situação do Real realmente ele não tem não vai ter a mesma comissão técnica né das outras partidas né eu risco falar que o técnico jogou o boné né pois é Jorge e Augusto o Real Brasília só ganhou uma partida que foi contra justamente o Havaikidman de 5 a 2 e lá na casa lá no em Caçador hein qual o seu placar aí para esse jogão hein Santos 2 a 1 tá para mim faz a diferença a questão do treinador né do Real Brasília e é um momento diferente é um momento em que o Santos se reforçou o Santos está mais forte né o Santos mudou de treinador mudou para melhor a meu ver se reforçou bem ataque meio campo defesa então o Santos ele vem mais forte e o Real Brasília apesar de de ter um bom time né de ter se preparado para esse brasileiro tem esse baque que é a saída do treinador como é que eles vão suprir isso né quem vai ter capacidade de comandar de organizar bem esse time tomara que consiga encontrar o treinador o mais rápido possível e que seja bom né mas realmente isso aí é um baque grande então acho que é elas vão sentir acho que é 1 por Real Brasília 2 por Santos Perfeito a Mariana colocou aqui ó Globo só gosta de futebol feminino para lacrar para lacrar falou tudo Mari você falou tudo certo uma incrível colocação que você colocou aqui ela não acredita muito né não acredita muito no futebol feminino né pois é o Milton colocou 1 a 0 em cima do Ceará eu acho que é o jogo do Grêmio o Jackson 2 a 2 Grêmio Ceará Jackson Fabiano 2 a 2 hein olha o Grêmio 5 a 0 também o Hamilton colocou Real 2 a 1 em cima do Santos o Jackson colocou 1 a 0 para o Real o Vale Santos 2 a 0 sem a o Dantas perguntando sem Iaia eu acredito que a Iaia já vai estar em campo viu Dantas eu acredito assim eu espero o Paulo Lopes coloca Real Brasília 2 Santos 3 o Jax Fabiano 1 a 1 Peixe Real Fernando Irosi Real 1 Santos 3 J J Dantas 2 a 1 para o Real o Eric 4 a 0 para o Santos Isa Braga boa noite Isa seja bem-vinda já colocou Santos 2 a 1 é e o Real Brasília para o Fulano 2 a 2 o Samuel 2 a 1 o Real a Lenita colocou 1 a 1 o próximo jogo Jorge Cruzeiro e a Vaikidima domingo lá na Arena do Jacaré 17 horas acho que tudo correr tranquilamente acredito na vitória do Cruzeiro jogando em casa uma equipe se não é da qualidade de um Corinthians de uma ferroviária mas é uma equipe que está jogando bem certinho e eu entendo que deve vencer sim o Havaikidima 2 a 0 para o Cruzeiro Augusto 2 a 0 para o Cruzeiro também acho que no Havaikidima não tem chance contra uma equipe como essa que o Cruzeiro montou acho que é isso aí 2 a 0 sem maiores problemas o Amir colocou Cruzeiro 3 a 0 o Jacos Cruzeiro 3 a 1 e o próximo jogo então pessoal jogão de bola o segundo jogo da rodada ver o próximo segundo jogo da rodada para mim a importância em São Paulo e Internacional em Cotia domingo 19 horas para mim esse jogo São Paulo e Inter eu acho que dá empate 2 a 2 eu vou de empate nesse jogo e você Jorge eu acredito que o Inter vença 1 a 0 para o Inter e aí Franco tu conhece São Paulo olha se o São Paulo jogar bola o São Paulo ganha se esse time se encampou no campo ganha do Inter mas se jogar como jogou o Cruzeiro pode tomar até de 3 a 0 agora se as atletas entrar em campo como terminou a temporada do ano passado o São Paulo tem boas jogadoras pessoal tem boas jogadoras só que esse time não deu liga ainda se esse time jogar bola eu acredito na vitória do São Paulo Franco tu não acha que esse time não deve de repente repensar a questão de algumas atletas e de repente a formação um 4-4-2 ou mexer na formação não jogar dessa forma que vem jogando na minha opinião está tendo está repetindo alguns erros do ano passado certo que era o ponto fraco da equipe então eu acho que o Thiago Viana eu gosto demais do Thiago Viana eu acho ele um excelente técnico mas ele está pecando justamente repetindo esses erros que está cometendo acho que está faltando um pouco de ousadia para ele ele tem que bater no peito porque ele é um técnico respeitado a gente gosta do trabalho dele a gente sabe o potencial que ele tem então eu acho que tem que ter essa ousadia de mudar o time de saber a hora que tem quem tem que tirar a hora que tem que colocar o São Paulo perder no jogo só foi trocar o time já com 20 minutos do segundo tempo então cara perdendo em casa perdendo em casa e outra coloca um atleta que a gente sabe que não tem físico para correr atrás de um resultado que é a Glaucia sofrando o futebol da Glaucia mas não era para a Glaucia entrar nesse jogo perdendo 2x0 não era me desculpa a gente tem que ser real né como é que você está perdendo 2x0 a Glaucia teve LCA está se recuperando agora aos poucos você tinha que colocar jogadora nova para correr atrás do resultado né mas é o que eu falei Augusto se o São Paulo jogar bola eu acredito em uma vitória de 2x0 mas se entrar com esse espírito que entrou com o Cruzeiro pode tomar uma goleada o Inter tem uma tal de Belém Aquino Priscila tem uma tal de Priscila tem uma tal de Gênen que cobra muito bem a falta né então Fanny Gaut que adora chutar no gol meio aí que chuta pra caramba e nós não temos goleira pra chuta de longa distância que elementos São Paulo não tem então se o time jogar bola ganha 2x0 agora se não jogar igual fez com o Cruzeiro é capaz de perder de goleada não te parece que essa zaga de São Paulo essa dupla não tá meio mal combinada acho duas jogadoras fortes e pesadas isso você citou num ponto fundamental por que que mudou a zaga a zaga do São Paulo nos últimos jogos era o melhor ponto que era a Ana a Ana que veio da Ferroviária a Ana Lissa a Ana Lissa e a Pardal beleza eu não sei por que que a Ana a gente tá falando aqui eu não sei se ela teve alguma lesão se ela não tava bem se ela não tava preparada pra jogar que às vezes acontece isso ele me colocou a Mimi a Mimi não acompanhou ninguém no jogo todinho cara a Mimi tomou um baile né das atacantes do Cruzeiro tanto é que a Vanessinha né deu um corte nela lá que ela foi parar lá na arquibancada Deus do céu né não dá mesmo não dá foi um erro me desculpe eu tenho que falar cara foi o erro colocar a Mimi num jogo desse era preferível colocar a a a Letícia Alves colocar a Alves que tem que é nova a menina tá com sede de bola né mas sinceramente gente olha tem uns eus aí que vou falar pra vocês pois bem a Mariana colocou a Maria Ribeiro São Paulo 1 Grêmio Inter 3 é concordo com você não é um resultado difícil não você falou quanto Jorge 3x1 2x1 1x0 1x0 pois bem gente então próximo jogo aí o jogo da rodada na segunda-feira dos dois líderes Ferroviária com 9 pontos Corinthians também com 9 pontos Corinthians na frente por saldo de gols certo Corinthians tá com 24 gols próprios e a Ferroviária com 7 mas convenhamos aí que a Ferroviária pegou times mais tarimbados do que o Corinthians nesse início de temporada né então Jorge Corinthians Ferroviária ah Corinthians ele é favorito sobre todas as equipes aqui do Brasil eu diria até em relação às equipes da América do Sul também é eu vejo 2x0 para o Corinthians 2x0 para o Corinthians é você Augusto eu acho que o Corinthians faz três gols mas acho que a Ferroviária faz um golzinho acho que vai ser um jogaço tá acho que a Ferroviária vai tentar ele superar mas como o Corinthians é melhor que as outras equipes ele tá muito qualificado e tem ainda esse jogo físico que ele consegue imprimir né vai ser difícil para a Ferroviária ela vai se sentir em alguns momentos encaixotada tá mas a Ferroviária eu tenho visto o seguinte ela sabe sofrer a Ferroviária quando é encaixotada ela consegue se segurar ela tem um sistema defensivo que ela consegue ela suportou o Santos vindo para cima mesmo atabalhoado mas o Santos veio para cima com muita fome e se segurou então acho que a Ferroviária é uma boa equipe eu tô bem curioso para ver onde que a Ferroviária vai parar porque a gente tem que ver o Palmeiras se consolidando o Santos temos que ver se São Paulo como é que vai ser enfim temos que ver porque se essas equipes não se consolidarem a Ferroviária pode ficar num lugar que a gente nem esperava pode ser segundo lugar terceiro lugar quem sabe vai ser interessante o futebol feminino mas acho que não tem chance contra o Corinthians não acho que é 3x1 bem e por jogar em casa o Ferroviária joga lá na fonte luminosa costuma dar muito problema para as equipes e vamos lá eu vou arriscar 2x1 por Corinthians 2x1 por Corinthians aí eu vou arriscar isso certo então vamos ver aqui o que o pessoal tá colocando aqui né os palmeirense vamos lá o João Paulo colocou 3x0 para o São Paulo é o Amilton 2x0 eu acho que não vai ser se ganhar eu acho que não vai passar de 3 gols não eu acho o Fernando Iros colocou Ferroviária 0 Corinthians 3 o Vale 2x0 para o Timão o Jax o Timão 4x2 o Amilton se a Ferroviária não sair para o jogo se a Ferroviária não sair para o jogo ela vai tomar um sacode cara um sacode fala Jorge não ah pensei que você tinha chamado aí é o Timão 4x2 é João Paulo 3x0 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 senadora da rede não entendi aqui o que ele quis dizer João Paulo Borges 3x0 Alenita Corinthians 3 Ferroviária 1 certo Dantas nesse jogo vamos ver o real condições desses dois times verdade Dantas verdade vamos ver o Corinthians e vamos ver uma Ferroviária e se a Ferroviária perder de 2x1 não é desmérito não todos sabem como é que é o Corinthians o que o Corinthians tem então eu acho que a Ferroviária tem time para encarar o Corinthians né o Erics colocando 2x0 para o Corinthians o VP 3x0 para o Corinthians o Fulano 3x2 resultado legal é isso aí hein Fulano 3x2 eu acho que é um resultado bom aí porque a Ferroviária joga em casa Amari Ribeiro Ferroviária 2 Corinthians 2 Samuel Ferroviária 2x1 o Fulano Corinthians 3 Ferroviária 2 já falei aqui Givanildo 3x0 para o Coringão o Milton Nogueira Corinthians 4x0 pois é e paramos por aqui então tá aí gente nossa live dessa terça-feira maravilhosa discutindo muita gente participando muita gente simultaneamente aqui meu Deus parabéns para essa galera aí parabéns aqui para essa galera aqui nossos convidados especiais aqui de nós o Augusto que tem sempre uma análise precisa meu amigo mais uma vez foi um prazer imenso estar contigo muito obrigado por ser sempre essa pessoa que traz aí a sua inteligência futebolística para essa galera aqui do blog é um prazer sempre por favor as suas considerações finais e o seu boa noite muito obrigado boa noite boa noite boa noite franco boa noite jorge agradeço a galera que nos acompanhou bastante gente é legal a gente está vendo que o futebol feminino a galera que é a Globo é que está com medo de mostrar não bota muita fé mas enfim que continuem cada vez mais ligados e chamem outros para acompanhar o futebol feminino que é assim a gente que trabalha com o feminino a gente tem que se dar as mãos e procurar fazer procurar fazer porque eu acredito que os resultados lá na frente vão ser bem legais então continuem aí do lado de vocês que estão assistindo acompanhando dando força para o feminino e que a gente vai continuar aqui fazendo cada um de nós a sua parte para favorecer o futebol feminino eu ia fazer uma menção a Rosa para você se despedir mas você atropelou com o Jorge que era o Jorge ah, era o Jorge eu não sabia já, desculpa eu não sabia não tem problema não é isso então eu agradeço novamente poder participar aqui da live boa noite para o Rosto para você Franco pessoal que nos acompanhou assim, hoje é aniversário da Annalise tá do São Paulo você falou dela curiosamente parabéns para ela deu a mensagem para ela deu dá os parabéns para ela bom, com relação ao futebol feminino para quem achava que a solução era entrar na Globo mas deu com os burros na água o futebol feminino estava muito melhor com a Bandeirantes estava sendo melhor tratado com respeito com dignidade mas o pessoal brasileiro o brasileiro sempre achou que a solução do futebol feminino fosse entrar na Globo porque a Globo dá mais audiência e aí a gente viu que é aquela coisa de quantidade não é qualidade tá pessoal então eu acho que fica essa reflexão para todos nós infelizmente assim não é questão de ser bonzinho de não ser bonzinho acho que toda emissora de televisão ela avisa o lucro porque é uma empresa mas o pessoal repensar acho que o importante é que as pessoas gostem do que fazem e não fazem só porque é moda a Globo ela tem essa mania ela fez isso com todas as modalidades não é só com futebol feminino não ela fez com vôlei ela fez com futsal ela vai fazer também com skate com esse pessoal ela trata tudo como se fosse um esporte de nicho e assim quando é moda ela põe infelizmente precisaria de um Luciano do Vale ali na Globo para ver se a coisa melhoraria mas infelizmente não é o caso menos mal que o como o Franco falou que os canais dos próprios clubes estão se preocupando cada um do seu jeito se preocupando em transmitir os jogos e a gente consegue até rever ali depois no meu turno mas de qualquer forma pessoal fique com Deus até a próxima live perfeito eu falei isso no início do ano passado aqui muita gente foi contra a minha posição eu disse que se a Globo entrasse no futebol feminino o futebol feminino ia ficar na escuridão porque ela ia dar preferência para transmitir os jogos na Sport TV certo e deu aí o que eu previa acontecendo como o Jorge disse como o Jorge acabou de falar quem esperava que o futebol feminino ia crescer com a visibilidade global se enganou mas a gente já esperava isso infelizmente agora é hora da CBF acordar e parabéns aqui fazer uma menção honrosa para a Federação Paulista que vai iniciar aí o Paulistão com 100% de transmissão nos jogos são 4 plataformas para transmitir o Paulistão feminino certo aumentou aí a premiação para 3 milhões e 100 mil de prêmio distribuído para todas as equipes o primeiro colocado vai ganhar 1 milhão e o segundo colocado 500 e o restante dividido entre as outras equipes então parabéns aí a Federação Paulista que encontra sempre solução né então que a Federação Paulista comanda aí a tabela do Brasileirão ano que vem talvez a coisa seja mais organizada pessoal amanhã eu volto aí um pós-jogo depois do pós-jogo São Paulo e Grêmio para a gente debater o jogo e claro passar os resultados para vocês das outras partidas Jorge muito obrigado meu irmão foi sempre um prazer estar com você Augusto também um grande prazer uma honra estar com vocês dois aqui participando desse debate gostoso aqui em Boa e galera muito obrigado você que vai assistir depois deixa seu like compartilha e se inscreva no nosso canal que é muito importante para o crescimento valeu gente uma boa um bom restante de semana a todos e uma boa noite tchau tchau